...ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da segunda legislatura, sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita os deputados que façam registro biométrico no terminal. Nós vamos suspender a reunião até que todos os convidados cheguem para a gente poder fazer o início do trabalho. Está bom? Então, isso é suspenso o trabalho. ...Justiça e Defesa de Saúde da Macrorregião Oeste. Um prazer ter você aqui. Obrigado. Chamada a doutora Joseli Ramos, promotora de Justiça e Defesa da Saúde de Belo Horizonte, da segunda promotoria de Justiça e Defesa da Saúde. Chamo aqui também a Amélia Augusta, diretora de Regulação de Acesso à Urgência e Emergência, representando a Marina Queiros, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde. Convido também o doutor Roberto Tots, diretor-presidente da Companhia de Tecnologia de Informação do Estado de Minas Gerais, da Prodeng. Prazer ter o senhor aqui. Convido também o senhor Adeuzizo Pereira, superintendente da Federação Santas. Obrigado pela presença. Convido também para compor a mesa o doutor Tales Pimenta, diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Prazer ter você aqui. Convido também a senhorita Vanéia Cristina de Almeida, conselheira do Conselho Regional de Medicina. Nós temos aqui a presença também da Marise Rodrigues, que é a coordenadora de regulação do Hospital Santo Antônio de Curvelo, que está participando virtualmente. Obrigado pela presença. Quero agradecer aqui a presença de todos. Nós temos secretários, também gestores de hospitais. E depois nós vamos abrir a palavra. Quero cumprimentar aqui o vereador Johnny de Perdões, junto com os vereadores também de Perdões. Obrigado pela presença de todos. Bom, eu tenho uma apresentação para a gente poder passar aqui na audiência pública. Nós realizamos uma audiência pública para tratar sobre a questão do SUSFACO, ano passado, onde a gente solicitou alguns desdobramentos pela Secretaria de Estado de Saúde e também pela Prodengi, para que a gente possa tentar fazer uma melhoria importante no sistema de informação que faz o trabalho das regulações do SUSFACO. Para quem não sabe, está nos assistindo, é o sistema que permite as transferências hospitalares e também dos pontos de atendimento municipais para as vagas dentro dos hospitais. Então, é um ponto muito importante para a gente poder discutir sobre a saúde pública do Estado de Minas Gerais. E eu tive uma experiência, como Secretário Municipal de Saúde, por cinco anos em Oliveira, de 2017 até 2022, onde esse é um grande gargalo de todos os secretários municipais de saúde do Estado e também, acredito que seja, da própria Secretaria de Estado de Saúde. E nós vamos elencar aqui algumas demandas que nós recebemos dos próprios secretários. Está aqui a Elisângela, que é a Secretária de Saúde de Oliveira. Obrigado pela presença e toda a equipe. Uma boa de serviço. E também dos próprios auditores, dos reguladores que nos procuraram, alegando dificuldade no trabalho, falta de estrutura. Alguns estão trabalhando em home office. Recebemos alguns tipos de denúncias também que a gente vai elencar aqui, que eu acho que é importante a gente tentar resolver essa questão através da Secretaria de Estado de Saúde. onde nós tivemos um café com o secretário de Estado de Saúde, onde a gente reforçou o nosso compromisso de tentar achar um caminho que possa solucionar. E a gente vê que é um sistema que precisa melhorar, não só o de urgência e emergência, mas também de forma eletiva. Então, eu não vou me delongar aqui na abertura, mas eu vou colocar na apresentação para vocês também acompanharem toda essa apresentação em relação ao SUS-FAÇO, como eu disse, de urgência e emergência, e também o SUS-FAÇO eletivo. A regulação de acesso à assistência, como eu disse, o SUS-FAÇO tem o objetivo de organizar o controle, o gerenciamento e a priorização dos acessos dos fluxos existenciais no âmbito do SUS. Quem define quais são os fluxos são os próprios secretários municipais de saúde, em reunião na Superintendência Regional de Saúde, que a gente chama de RUI, que é a definição de urgência e emergência em todas as especialidades, ortopedia, cardiologia, neurocirurgia, vascular, urologia, enfim. E a definição dos pontos de cada hospital. Então, o SUS-FAÇO segue esse fluxo através dos médicos reguladores. Nós temos várias macro-regiões com regulações. A gente vê aí Alfenas, Belo Horizonte, Barbacena, Divinópolis, Montes Claros, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Patos de Minas, Ponte Nova, Teófilo Ottoni e Uberaba. E todos têm um que fica dentro da Secretaria de Estado de Saúde, que é a regulação maior que corresponde à hierarquia de todas essas regulações. Então, nesse aspecto, ela está bem definida e bem feita em relação às macro-regiões do Estado todo. Nós temos aqui a apresentação, que nós utilizamos também na última audiência, em relação ao SUS-FAÇO, como funciona todo o fluxo, onde, quando o paciente é levado para urgência e emergência, nós temos o SAMU, que também tem uma regulação dentro dela, onde ela define se vai mandar uma ambulância com o médico ou com apenas o técnico de enfermagem. Então, a gente mostra que a regulação é um ponto crucial para a vida do SUS e do Sistema Único de Saúde. Depois que chega no estabelecimento, pode ser num pronto-atendimento ou numa UPA, que faz o cadastro da necessidade de ir para um hospital. Aí, faça a identificação de qual especialidade ele precisa e para onde ele vai. Aí, nós temos também o laudo, onde o próprio médico faz a alimentação dentro do SUS-FAÇO para fazer esse acompanhamento. Enquanto o paciente está numa UPA ou no pronto-atendimento, é obrigatório que todo o exame e qualquer outro tipo de procedimento que esse paciente faça, faça a alimentação no sistema para fazer a evolução do paciente dentro de cada SUS-FAÇO. Cada paciente vai ter um número de SUS-FAÇO, que é onde os reguladores conseguem identificar de forma específica, caso a caso. Na última reunião, na última audiência que nós fizemos ano passado, nós ouvimos, é do doutor Luciano Oliveira, que alertou sobre a dificuldade que nós temos de anexar algum tipo de exames. Por exemplo, em alguns casos, os prontos de atendimentos municipais, o exemplo de Oliveira, ele é conectado ao hospital. Então, na urgência e emergência, às vezes, a pessoa faz a tomografia e volta para o pronto-atendimento. Às vezes, esse paciente tem que sair de Oliveira, a gente não consegue aproveitar esse exame para mandar para o hospital que vai receber esse paciente. Porque no sistema do SUS-FAÇO não é possível anexar nenhum tipo de imagem. Então, nós estamos falando de vários tipos de imagem. Raio-X, tomografia, ressonância magnética, enfim, até uma endoscopia, qualquer outro tipo de procedimento, um ultrassom que faça naquela unidade. E a forma como está sendo utilizada hoje, que é uma grande... Eu vejo uma forma irresponsável até mesmo de tratar a proteção de informação sobre esse paciente, porque os médicos estão trocando essas mensagens, essas imagens e informações pelo WhatsApp. Então, você imagina, você cadastra o paciente na origem, no pronto-atendimento, cadastra ele no SUS-FAÇO, a regulação vem e fala assim, me manda mensagem pelo WhatsApp. Você imagina o prazo de processamento dessa informação, de você trocar o telefone dos reguladores, porque nós estamos falando também tanto do médico de origem, onde o paciente está, do médico regulador e o médico do hospital que vai receber esse paciente. Então, nós termos um sistema que facilite que a imagem fique dentro desse sistema é crucial. E até mesmo para a gente economizar recursos, porque, às vezes, você não tem acesso a essa tomografia. Quando o paciente chega no hospital, muda o plantão, fala, não, vamos fazer uma outra tomografia. Então, começa a perda do recurso e também a desassistência ao paciente, porque, às vezes, a urgência é tão importante que 15, 20, 30 minutos pode salvar a vida do paciente. E a gente tem visto que esses minutos a gente tem perdido a cada dia mais pacientes, de forma que a gente poderia ter salvo a vida dessas pessoas. E a gente reconhece que essa modalidade informal que está sendo utilizada fere o princípio da impessoalidade e a lei de acesso à proteção de dados. Então, a gente pede realmente que a gente consiga fazer um sistema que funcione e que, de forma básica, consiga alimentar as informações de algo que já foi realizado. No encaminhamento que nós fizemos à audiência, nós solicitamos à Secretaria de Estado de Saúde que providencie um campo que a gente possa anexar as imagens. Eles reconheceram a importância de anexar as imagens, que isso facilita o trabalho para todos e também traria uma segurança para os pacientes, mas colocaram que a inclusão de imagens ao sistema é algo tecnologicamente complexo. Isso geraria uma sobrecarga no sistema, porque alegam que as imagens teriam um peso muito grande para o sistema, então teria que ter uma reformulação completa pela Prodente, que é contratada pela Secretaria de Estado de Saúde para fazer a manutenção e a gestão desse sistema na parte tecnológica. Mas a gente tem também aqui uma sugestão que pode ser paliativa até que a gente consiga encontrar um caminho, que a gente coloque realmente a saúde na era da tecnologia, porque essa informação salva vidas. O mais difícil se faz, que é o financiamento dos exames, a estrutura que está na ponta. Então, às vezes, a falta de comunicação está sendo crucial para a perda da vida de muitas pessoas. Essa aqui é uma sugestão que a gente gostaria de fazer para a Prodente e também para a Secretaria de Estado de Saúde, que está aqui presente. Para evitar a sobrecarga do sistema com imagens, poderíamos criar um campo no SUSFACO para colocar um link do exame de imagem que poderia ser gerado, por exemplo, nas nuvens, como o exemplo do Google Drive. A maioria dos grandes hospitais hoje tem o protuário eletrônico, então, quando já faz o raio-x, somografia, ressonância ou qualquer outro tipo de exame, ele já faz, já coloca nas nuvens essa informação. Então, às vezes, nós não precisamos utilizar a própria plataforma do SUSFACO para triangular essas informações. E o que a gente poderia ainda gerar? Um código de senha para que o próprio médico regulador tenha acesso ou por paciente ou uma senha que fosse gerada de 12 em 12 horas a cada plantão, algo para proteger também a informação do paciente, porque ali é muito vital. Nós temos aqui vereadores, por exemplo, o Ronaldo, o vereador é lá de Oliveira, que trabalha na área da saúde, o Prico também, é o Prico da Saúde também, que o tempo todo passa o SUSFACO para a gente, vamos tentar resolver, e acaba que a gente escuta, está até o André aqui também, André, vereador, saúde animal, onde eles alegam, os médicos alegam a dificuldade do próprio sistema para eles trabalharem. Então, essa é uma sugestão e que, eu acredito, não vai gerar nenhum tipo de despesa em relação a armazenamento de dados, e sim apenas um dado. Uma outra sugestão também, que eu acho que é crucial, quando a gente fala do SUSFACO, o SUSFACO é um processo dentro de todo o desenho da saúde pública. A partir do momento que o paciente é cadastrado, nós fazemos a evolução, nós anexamos as imagens, depois que o paciente é transferido e já é atendido, nós podemos deixar de ter essas informações, por exemplo, no aspecto de, pelo menos, as imagens, a ressonância, ou qualquer outro tipo de exame. Por quê? Na Lei Federal 13.787, que foi aprovada em 27 de dezembro de 2018, os hospitais devem armazenar o prontuário do paciente por 20 anos. Então, o que significa? Nós podemos ter uma estrutura menor de armazenamento de dados, pela Prodeng, por quê? Quando precisar de qualquer tipo de informação, nós podemos oficiar os hospitais para que ele possa entregar o laudo do exame e até a imagem do exame para fazer algum tipo de perícia ou qualquer tipo de ação necessária nesse ponto. Então, eu vejo que é possível de a gente poder avançar nesse sentido, porque, quando a gente fala em apagar, é uma palavra muito forte, mas nós vamos ter uma segurança de armazenamento de dados pelos hospitais, porque eles já são obrigados a fazer todo esse desenho do SUS. Então, eu vejo que a possibilidade de a gente tentar fazer o encaminhamento, que a gente vai fazer aqui, para que a gente consiga abrir um campo e colocar o link para armazenar, porque os hospitais já têm essa disponibilidade, então, não vai gerar um custo grande para os hospitais e nem para o Estado, e vamos resolver paliativamente o problema. Nós recebemos também, em dezembro de 2023, um documento da Prodeng sobre o assunto do SUS Fácil, e eles disseram que estariam conversando, montando uma estratégia tecnológica adequada para o momento, e a gente queria que a Prodeng pudesse posicionar também a Secretaria de Estado de Saúde, se houve algum tipo de desdobramento, uma evolução, porque eu acho que esse seria um dos grandes projetos que a Secretaria de Estado de Saúde teria para avançar em relação à saúde pública. Eu já ouvi do secretário Fábio que um projeto desse custaria em torno de 80 a 100 milhões de reais, mas eu vejo que isso é muito pequeno perto do orçamento do Estado, e a importância que isso traria, principalmente na ponta. Depois da nossa audiência pública também, a gente viu uma nota informativa feita pelo Estado que me deixou bem preocupado, e aconteceu isso quando eu ainda era secretário municipal de saúde. Colocando diretrizes para a utilização das filas eletivas pelo SUSFACO. Então, olha só, o Estado, a Superintendência Regional de Saúde, teve que fazer uma normativa solicitando os secretários municipais de saúde para alimentar o sistema quanto aos seus pedidos de cirurgia, as A e Hs, Autorização de Internação Hospitalar. Nós temos 853 municípios. Você imagina a logística administrativa que o Estado tem que fazer para que a fila fique atualizada. E o que mais nos preocupou é o seguinte, são nove procedimentos que são realizados dentro dessa nota informativa e foi identificado somente em 60 municípios dos 853, em conformidades em 398 cadastros de procedimentos que estavam cadastrados dentro da Secretaria Municipal de Saúde e que já tinham sido realizados. Então, nós podemos falar que essas inconformidades podem chegar na casa de mais de mil procedimentos que já foram realizados e estão cadastrados na fila. E o que mais me deixa um pouco triste é porque nós temos um sistema que é o SUSFACI eletivo, é onde cada secretário municipal de saúde com essa equipe tem que cadastrar o procedimento, a IH, para que o hospital receba o paciente de forma eletiva. Então, cadastra, o hospital autoriza, a pessoa vai lá operar. Por que não usar a própria plataforma do SUSFACI como uma forma de gerenciamento de forma obrigatória como utilização de controle de filas? Por quê? A cada superintendência regional de saúde que eu vou, eles alegam, nós não temos mão de obra para qualificar e treinar os secretários municipais de saúde. E aí, por um exemplo básico, que é, para ver qual fila que tem no Estado, quais são os procedimentos? não consegue ter automático e usa a equipe, que já é pequena, para poder fazer esse trabalho. Então, a informação, ela tem que trabalhar a favor do Estado e não contra. Porque hoje, o sistema que está, está trabalhando contra a própria Secretaria de Estado de Saúde. E eles ainda colocaram, dando um prazo de 45 dias para os secretários municipais de saúde atualizarem a fila. Então, se o secretário de Estado de Saúde hoje quiser atualizar a fila dele, ele vai demorar em torno de uns 60 dias para saber qual é o número de procedimentos ortopédicos que o Estado todo precisa, de cardiologia, de vascular, enfim, de tudo. E nós temos um sistema que pode alimentar. Existe também a possibilidade de a gente obrigar os próprios secretários, de forma mensal, a atualizar esse sistema. Nós podemos fazer isso para que a gente consiga economizar tempo e dinheiro do Estado. Nós ficamos sabendo ontem que na CIB, SUS, que vai acontecer no dia 10 de abril, na próxima semana, serão apresentados os resultados das estratégias de atualização de filas eletivas de 2023. E será apresentada uma proposta também para a atualização de filas em 2024. Eu gostaria de pedir à Secretaria de Estado de Saúde se ela pudesse nos informar o que vai ter de novo em relação a isso, se vocês acham interessante a gente usar o próprio sistema para poder fazer essa atualização. e o exemplo, esse próprio sistema pode ser utilizado para não só das cirurgias, mas também os exames, exames laboratoriais, os exames de endoscopia, ultrassom, consultas especializadas pelos próprios secretários municipais de saúde para administrar os procedimentos que são realizados dentro do próprio Estado. Então, nós vamos saber realmente toda a conjectura da saúde pública do Estado de Minas Gerais. Às vezes, apertando uma tecla atualizada, o secretário vai saber tudo. Quantas mamografias estão paradas no Estado, que já foram emitidas, qual é a data da última mamografia que está parada na Secretaria de Saúde e também evitar o furo a fila. Então, pode gerar protocolos, eu acho que é algo simples de a gente poder, se houvesse essa possibilidade de a gente utilizar esse sistema. Vou tentar avançar mais, porque eu acho que estou falando muito. Uma proposta, para que a gente também não fique só falando e cobrando, eu apresentei aqui um projeto de lei, que é o 1368-2023, que visa garantir a atualização sistêmica do controle de filas pelo susfaço eletivo, sendo que os municípios de origem serão responsáveis por incluir informações no sistema por pacientes e procedimentos, gerando a obrigação da atualização mensal de todos esses procedimentos, das novas demandas, das demandas que já foram realizadas, que a gente pode também até passar um pouco da responsabilidade para os hospitais, resolver o problema do paciente, vai lá no susfaço eletivo e dá o ok. Eu não sei se isso já é feito, eu acredito que sim, ou pela secretaria. Então, nós vamos ter automático, cadastrou, atendeu ou não, a fila vai estar totalmente atualizada de forma automática. E também nós temos que lembrar que tem muitos pacientes que vieram a óbito e que os pedidos estão dentro da Secretaria Municipal de Saúde. E o hospital é obrigado a mandar a declaração de óbito do paciente para a Secretaria Municipal de Saúde e Alimentar. Então, na hora que chega na secretaria, já dá baixa em todos os exames. Então, nós vamos ter uma gestão e nós temos um sistema que funciona. Eu não escuto reclamação, por exemplo, dos secretários e nem dos hospitais que o sistema do susfaço cai. Raramente. Então, a Prodente faz o trabalho dela. Então, é importante que a gente consiga atualizar e pedir para que a gente consiga avançar nesse tema. Um outro projeto de lei também, que é o de nossa autoria, que é o 1.709 de 2023, que visa também a gente trazer transparência. O outro projeto é buscar agilidade e organização na saúde pública do município e do Estado. E outra, que é um direito para a população, que é ele conseguir ter transparência e publicidade na lista de espera de cirurgias médicas eletivas, financiadas com recursos públicos do Estado. Hoje, o cidadão não sabe qual é a fila dele. Ele vai lá para a Secretaria de Saúde, tem uns que enxingam, tem uns que têm paciência, tem outros que brigam. Então, a gente precisa realmente ter... E, nesse projeto de lei, a gente pede que o Estado coloque essas informações dentro do site da Secretaria de Estado de Saúde e, sem ferir a questão da privacidade dos dados, a gente pode utilizar o cartão SUS do paciente. Então, fica fácil dele mesmo administrar, dos vereadores fiscalizarem a fila, o Secretário Municipal de Saúde também controlar e não ter nenhum tipo de furo a fila dentro da própria Secretaria. A gente conseguiu cópia do contrato que a Secretaria de Estado de Saúde tem com a Prodengi, é um valor de 4 milhões e 200 mil reais, aproximadamente, que é para a manutenção desse sistema. Então, a gente vê que, assim, é um valor considerável, mas nós também sabemos da grande responsabilidade da Prodengi em relação a esse sistema que é crucial da urgência e emergência para a gente poder salvar vidas. A informação que nós temos é que o número de usuários usando esse sistema do SUS FACI são 163, mil usuários. Então, você imagina a complexidade de tudo isso para cada cadastro dos hospitais, dos prontos de atendimento. E a gente gostaria de fazer uma pergunta também para a Secretaria de Estado de Saúde. Se faz um acompanhamento de níveis de qualidade e de estabilidade dos serviços prestados pela Prodengi e como funciona todo esse trabalho. Na última apresentação que o Secretário de Estado de Saúde fez a Comissão de Saúde, eu questionei novamente, todo dia eu falo de SUS FACI aqui, todo lugar que eu vou eu falo de saúde, vocês podem ter certeza. Então, aqui eu cobrei ele, falou, Fábio, vamos resolver a questão do SUS FACI. e nós temos a informação que é assim, às vezes é triste. Os hospitais estão com uma média de atendimentos em torno de 80%, 85%. Talvez esse trabalho de regulação a gente consiga avançar porque a estrutura está lá. E eu mesmo não sou prova viva disso, porque às vezes a gente é um pouco entrão, tem um recém-nascido, por exemplo, em Oliveira, a gente começa a ligar para todos os hospitais e o hospital fala assim, não, eu tenho uma vaga aqui no hospital aqui em Belo Horizonte, pede a Cinti BH para autorizar. E aí fica. Às vezes, se com um dia o próprio hospital faça uma vaga está aqui reservada para você. E aí entra nos gargalos que eu vou elencar aqui, que é um dos pontos importantes. E o Fábio alegou aqui que tem uma dificuldade realmente dentro da regulação do SUS FACI, principalmente em relação ao salário dos médios reguladores. que é a metade do salário dos médicos da FEMIC. Então, isso é realmente alarmante. E acaba que o baixo salário faz com que o Estado fique refém da pressão de que os médicos trabalhem em home office e façam qualquer tipo de trabalho. E o Fábio apresentou que está evoluindo um trabalho de colocar inteligência artificial para fazer essa articulação. E aí fica a dúvida. Se nós não estamos conseguindo colocar uma imagem no SUS FACI, imagina o que uma inteligência tecnológica realmente vai conseguir encaixar nesse sistema. Então, acho que é importante a gente destacar nisso. E, assim, eu não posso, eu sou bloco de oposição ao governo do Estado, mas eu também reconheço o trabalho que o Fábio tem feito na construção, no apoio aos hospitais. Então, nós queremos provocar para que a gente consiga avançar nesse assunto da saúde pública do Estado. Um ponto que também seria uma pergunta para a Secretaria de Estado de Saúde, como andam os planos de reestruturação da regulação do SUS? Porque, com toda a seriedade, não vou falar de todos os médicos, mas, você imagina, o médico que está de folga, de plantão dentro de hospital, ele está trabalhando no sábado como regulador do SUS Fácil em home office em casa. Então, ele vai trabalhar de frente para o computador. Vocês acham mesmo que 11 horas da noite no sábado ele está em frente ao computador regulando o leito? Eu já recebi denúncias de médicos que estão trabalhando em home office, trabalhando em plantão dentro de hospital. Então, você imagina o que é isso? O cara está lá atendendo pacientes e com o computador do lado, olhando e regulando vaga. Ah, o paciente está lá em Oliveira e precisa vir para Belo Horizonte, está lá em Campo da Mata no plano de atendimento, vai para Divinópolis. Ele não está em toda a ação, toda a atenção para conseguir resolver esse problema. Então, a gente faz essa pergunta à secretaria se tem alguns planos para poder resolver isso. Uma, também, sugestão, que é um projeto de lei de minha autoria, que é o projeto de lei 1797, que, caso não consiga avançar na solução salarial e estrutural dos médicos reguladores, nós estamos instituindo regras rígidas, mínimas, para a execução do teletrabalho por médicos reguladores, que vão ter que fazer o login do seu usuário com reconhecimento facial de hora em hora, porque a gente quer saber se ele está acordado no sábado, no domingo, na segunda, na terça, de qualquer horário, prestando atenção se o seu trabalho está sendo realizado, porque, às vezes, seis, sete horas é tão grave, no caso de um AVC, que, mesmo sete horas da manhã ter conseguido a vaga do paciente, já é tarde demais, ele já tem uma sequela irreversível e já perdeu a vida. E aí vai para um outro problema de estrutura sistêmica do nosso país. O paciente vai aposentar por invalidez, talvez ele não vai ter recurso para cuidar da vida, vai ter que pedir à filha para deixar de trabalhar para cuidar dele. Aí a Secretaria Municipal de Saúde vai ter que fornecer dietas para ele de, no mínimo, R$ 3 mil por mês, fralda, atendimento domiciliar. Então, é um ciclo completo que a gente vê que a regulação está no topo da pirâmide. Então, a gente precisa realmente fazer essa atualização e nós estamos avançando com esse projeto aqui na Assembleia para que, caso não consiga resolver de forma administrativa, a gente exija essa cobrança de fiscalização do reconhecimento facial e também estamos pedindo a localização desse médico. Onde ele está? Ele está em casa? Está dentro do hospital? Para que a gente possa fazer a fiscalização correta. Já estou acabando. eu sempre coloco perguntas bússolas. Eu já também fiz essa pergunta. Existe algum projeto para solucionar a falta de médicos reguladores do Estado? Nós recebemos aqui dos próprios médicos que não têm estrutura para trabalhar e amigos, desculpe, profissionais para poder realizar esse trabalho. Às vezes, tem outra macro-região regulando outra macro por falta de médicos dentro dessa macro-região. será que ele conhece o território da forma correta? Nós já recebemos o SUSFACIO, pedido de interferência nossa, de um hospital que é habilitado em alta complexidade de ortopedia, cadastrando o SUSFACIO para transferir o paciente de ortopedia de alta complexidade. Então, você vê que o paciente já estava há 48 horas dentro do sistema. Então, a própria regulação não identificou que tem que obrigar esse hospital a realizar. Como a SES vê a questão do teletrabalho e como funciona a fiscalização dos médicos reguladores. E é só colocar no Google, que é a nossa última apresentação aqui, sobre os problemas que são alegados no cotidiano da saúde pública. Olha lá. Homem morre sentado em sala de espera do pronto-atendimento. Mulher espera atendimento médico por duas horas e morre. Esses minutos e horas são cruciais para essas pessoas. E, para nós aqui, acaba que fica um pouco mais sutil, porque a gente está olhando uma tela e a informação. Então, quando a gente traz os números de óbito, para nós aqui é número, lá fora é vida. É um pai, é uma mãe, é uma tia, é um filho. Então, a gente precisa realmente valorizar a vida dessas pessoas e ter um sistema que realmente possa trazer agilidade no trabalho. Bom, pessoal, é isso. Eu vou... Desculpe se eu falei muito, mas eu acho que é uma apresentação muito rica para a gente poder apresentar todos os presentes aqui. Eu gostaria de passar a palavra para o doutor Marcos Vinícius, se eu puder nos enriquecer ainda mais pela sua experiência, pela abrangência, principalmente na Macroeste, onde a minha cidade de Natal está localizada e você, como coordenador regional das promotorias de saúde, o que você tem vivenciado isso, se tudo que a gente apresentou aqui faz um pouco de sentido também poder contribuir para nós. Boa tarde. Queria dar boa tarde a todos, a minha colega Tico Salsiantar, a doutora Joseli, ao Júnior, ao Lucas Lasmarro, um prazer, agradeço muito o convite, eu volto a agradecê-lo, à Amélia, ao Roberto, ao Tales e à Vanéia, e a todos os presentes, a secretária lá de Oliveira, aqui a gente se encontra, terça-feira teve Cib, estive lá, a todos os presentes, não sei se tem algum coordenador, algum regulador aqui presente, vereadores, aos que estão nos assistindo. Bom, eu fui convidado por tabela, o doutor Luciano pediu que eu comparecesse aqui, Luciano é o coordenador do Caos Saúde do Ministério Público, e eu sou coordenador regional das promotorias de justiça de defesa da saúde da Macroest. E, quando eu soube do convite, que partia, inclusive, da excelência aqui, do senhor Lucas, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que ele é atuante, eu sei o quanto ele preza pela saúde pública, e eu vim aqui com o intuito de colaborar e ver se a gente enriquece e sai com algo propositivo, porque eu falo, eu, como promotor de justiça, me preocupo com assistência, eu sei que a maioria aqui, ou todos, também se preocupam com quem está lá na ponta, quem está lá sofrendo. Então, eu queria, se o senhor me permitir, fazer um pequeno retrocesso ao SUS Fácil. Como o senhor foi secretário de Saúde, e aqui é uma casa legislativa, mesmo aqui sendo a Comissão de Educação em Ciência e Tecnologia, eu sei que o senhor pode levar isso adiante, porque o SUS Fácil, ele é um sistema, ele é um sistema que visa garantir equidade, visa garantir o acesso à saúde. A Constituição, de 1978, prometeu a todo cidadão a saúde integral e universal. Então, a gente não pode esquecer que esse sistema, que o regulador que está lá na ponta dele, ele regula uma rede posta. Ele não cria leito, mesmo querendo, muitas vezes, ele não consegue transferir aquele paciente. Obviamente, a gente vai tratar do SUS Fácil ao final aqui, e eu entendo e concordo com tudo que o senhor disse, há muitos pontos de melhora. Em Minas Gerais, nós temos, infelizmente, déficit de leitos. Eu posso falar da minha macro, que eu acompanho ela diuturnamente, mas eu tenho certeza que no estado todo, déficit de leitos em clínicas importantes. Além de déficit de leitos, é importante também a gente falar que a gente tem vazios assistenciais. A macroeste, por exemplo, a endovascular, lá não tem prestador. Então, se a gente tem uma pessoa que precisa dessa clínica específica, ela vai depender de outra macro ou da Cinti BH para transferência. Então, é importante também que a gente avance nisso, não só na questão do sistema, mas avance na regulação, na qualificação dos leitos, porque, numericamente, se a gente for olhar, em muitos casos, a gente tem leitos suficientes. Em outros, não. Por exemplo, nós temos déficit lá de UTI adulto, nós temos déficit de UTI pediátrico. Nós temos, atualmente, apenas três leitos de UTI pediátrico na macroeste. O Estado está tentando avançar nisso. Nós, em breve, se Deus quiser, até o final do ano de 2024, nós vamos ter mais dez leitos de UTI pediátrico em bom despacho. Mesmo assim, a gente vai manter um déficit de leitos de cerca de 12 até o final do ano, mas já vai melhorar. E aqui, também, eu faço um apelo ao senhor para que sensibilize o Estado, diante disso, a importância dos hospitais regionais que estão em construção, alguns em finalização, igual o nosso lá, no Hospital Regional da Macroeste, que vai ser com sede em Divinópolis. Porque, nos editais de captação de organizações sociais para gerir os hospitais regionais, o Estado admite e permite que apenas 60% do serviço seja SUS. O que, na minha visão, como promotor de justiça, de um equipamento público custeado graças ao Acordo da Vale, que, infelizmente, todos sabemos de onde veio vidas perdidas, equipamento 100% SUS, não se pode admitir que 60% apenas desse patrimônio vai servir à população de Minas Gerais. Então, sensibilizar o Estado para que seja 100% SUS nesses hospitais regionais. O que, evidentemente, também vai diminuir tanto a nossa dificuldade da rede quanto nossos vazios assistenciais, se o Estado também for firme em definir o perfil assistencial desses hospitais, para efetivamente atenderem à demanda e não o que dá mais lucro aos hospitais. nada contra o lucro, mas o hospital regional é um hospital público. Quanto à regulação em si, eu acho que é importante também que o senhor sensibilize o Estado de que ele... Eu, particularmente, não entendo como o Estado admite. nós temos uma resolução, 8.340, de 2022, da SES, em que ela prevê expressamente que a regulação de urgência e emergência será feita pelo Estado. E como que consegue conviver com a regulação hospitalar municipal. Nada contra o eventual regulador municipal que estiver aqui. Mas a regulação é feita pelo PDR, pelo Plano Diretor Regionalizado. Isso está na resolução do Estado. Como o senhor citou aí o exemplo da Sinti, o laudo chega, é o que dizem, os reguladores, chegam na Sinti e na área é respondida. O Estado tem acesso a essa regulação da Sinti? Os hospitais da FEMIG custeados pelo Estado, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, são regulados pela Sinti BH, muitas vezes ocasionando uma falta de equidade com a população de Minas. Nada contra a população de Belo Horizonte. Mas será que nós não temos casos mais graves que deveriam ser regulados na alta e média complexidade, analisando critérios técnicos para ver quem deveria ter acesso àquele leito? Quando o próprio Estado diz que é ele quem vai regular a urgência e a emergência, e não o município, aqui na resolução 8.340, cito, ela diz expressamente que quem vai regular as eletivas é o município. E é o que eu concordo. Mas a regulação de urgência e emergência, nesses casos, eu entendo que o Estado deveria fazer valer as suas próprias normativas. Quanto mais nos hospitais custeadas pelo próprio Estado? Entendo também, agora partindo também para o SUSFACIO, que o SUSFACIO deveria fazer uma interface com a rede privada. nós temos, vivemos aí, ainda estamos vivendo o caos da dengue, e nós vivemos alguns caos quase que diários, anuais, dengue, nós estamos chegando agora em outra crise que nós vamos viver, da pediatria, essas doenças respiratórias, e entendo que o SUSFACIO, que o regulador deveria ter acesso aos leitos vagos nos hospitais privados, já que a promessa constitucional é de que o Estado vai garantir o acesso à população, e o próprio Estado, cito novamente essa resolução, dentre outras, prevê a compra e requisição de leitos no âmbito da saúde suplementar, como que ele vai fazer isso se ele não sabe a disponibilidade dos leitos da saúde suplementar? Como que ele vai controlar eventuais caos, acidentes, necessidade de alocar pacientes ali de forma urgente, e emergência, que é o que estamos tratando? Entendo, então, repito, que deveria haver essa interface do SUSFACIO com a rede privada. Eu entendo também que o senhor disse aí da inteligência artificial, eu entendo que a inteligência artificial deveria ser também utilizada na questão do SUSFACIO. Eu não sei se isso é fácil ou não, mas a gente acompanha aí na televisão, eu acho que isso é viável, é possível, seja para colocar na tela dos reguladores os casos mais urgentes, os casos que ele deveria priorizar, seja também para colocar os casos mais simples para serem alocados segundo a complexidade dos hospitais mais simples. O senhor sabe que muitos pacientes ficam em UPAs ou em locais inadequados quando tem hospitais com leitos subutilizados. Eu entendo que o Estado deveria fazer uma pressão juntas e esses hospitais também para que os pacientes sejam devidamente atendidos, já que a CES, ela tem efetivamente custeado com valores relevantes aos hospitais do nosso Estado. Isso aí é fato e o doutor Fábio merece todos os nossos elogios nesse sentido. Infelizmente, o SUSFACIO falha na questão de possibilitar relatórios. Eu solicitei recentemente um relatório de fila em dias determinados, filas por clínica, e fui informado pela CES que não é possível retirar relatório pretérito. Como é possível planejar uma assistência? Como é possível planejar a saúde pública se não é possível saber como andam as filas de UTI, de ortopedia, assim por diante, num corte histórico? Então, eu penso que o SUSFACIO poderia também melhorar isso. O que o senhor disse quanto às cirurgias eletivas, eu estive na CIB de terça-feira, o senhor tem toda a razão, eu acho que os secretários municipais deveriam fazer uma análise das IHs, verificarem infelizmente pacientes que já faleceram, pacientes que já fizeram cirurgias pela rede privada, não esperaram, ou por outro motivo não precisam mais, para a gente ter realmente o número real da fila e em quais clínicas que nós temos essas filas. Acho que o senhor tem toda a razão em facilitar e dar baixa pelo SUSFACIO, tentar realmente fazer a tecnologia trabalhar em prol da saúde. Evitar trabalho, na verdade, a tecnologia tem que facilitar o trabalho, não aumentar o nosso trabalho. Essa questão dos laudos, exames que o doutor Luciano trouxe, o senhor também falou, é uma queixa dos reguladores, o senhor trouxe uma das soluções, espero que seja viável, vamos ouvi-los. Parece que a gente está caminhando ao contrário, o prontuário eletrônico, que a gente tenta implementar na atenção primária, aí chega lá na atenção hospitalar, que os exames vão ficando mais complexos, eles se perdem, eles não são possíveis de serem comunicados. Então, é essencial para facilitar a regulação, como o senhor disse, é uma queixa também que um médico de uma macro-região, muitas vezes, está regulando outras, às vezes, ele não tem o contato do WhatsApp também, então, ele nem vai receber esse exames para poder facilitar, para poder agilizar a transferência e salvar, muitas vezes, uma vida ou diminuir um agravo. Bom, inicialmente, é isso, estou à disposição. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Só antes de passar a palavra para o nosso deputado Jean Freire, que sempre foi o membro da Comissão de Saúde do Bloco Democracia e Luta. Obrigado por abrir esse espaço para eu fazer parte da Comissão de Saúde. Gostaria de só falar sobre uma tese que eu tenho, doutor Marcos. Sei que é um pouco difícil de apresentá-la para a sociedade, mas eu acho que ela traz uma solução real do problema dos déficits de eleitos que nós temos no nosso Estado, tanto de UTI, adulto, quanto de UTI e de neonatologia. Eu fiz um projeto de lei, o projeto de lei 849 de 2023, que nós obrigamos o Estado a colocar nas cláusulas de doação dos equipamentos, de tudo que o Estado doa para os hospitais filantrópicos, a questão da filantropia 60-40. Por exemplo, o hospital de Curvelo, que tem um acelerador linear, ele recebeu o aparelho lá em torno de 7 milhões de reais. Tem uma cláusula escrita assim, esse aparelho só pode ser utilizado 100% SUS. Aí você fala assim, o dinheiro é do SUS e ele tem que ser utilizado só para o SUS, concordam? Sim, sem dúvida nenhuma. só que o Supremo Tribunal Federal já pacificou que pacientes que têm plano de saúde e foram atendidos pelo SUS, o plano é obrigado a ressarcir a ANS, a Agência Nacional de Saúde. Então, está pacificado que foi atendido pelo SUS o paciente de plano de saúde, tem que ressarcir. O Estado de Minas Gerais está financiando o governo federal com isso. de 2018 até 2021, o Estado de Minas Gerais já colocou no caixa do Estado 427 milhões de reais só por causa dessa cláusula de 100% SUS. E é difícil falar, mas é a verdade. Muitos planos de saúde fazem protecionismo em algumas macro-regiões de hospitais, por exemplo. Eu não vou habilitar o hospital tal, porque, senão, vai desequilibrar financeiramente tal hospital em relação ao plano de saúde. que acontece muito em algumas regiões. Isso dificulta quando essa cláusula de 100% SUS está no contrato, porque o plano vai falar assim, me manda o contrato seu do acelerador linear ou da UTI adulta ou da UTI de neonatal para a gente poder credenciar. Aí ele fala assim, opa, não consigo credenciar porque tem essa cláusula de 100% SUS. Nós estamos contrariando uma decisão do Estado. Então, se tem que ressarcir, que ressarce os hospitais que façam a prestação de serviço. Então, nós já estamos com esse projeto de lei para plenário, para a gente aprovar ele ainda esse ano, para a gente conseguir fazer isso. E o que é mais importante de tudo? O exemplo de Oliveira. O Estado de Minas Gerais abriu a possibilidade de colocar neonatologia nos hospitais. Cláusula, 100% SUS, eles doavam em torno de, se não me engano, eram 3 milhões para construir, não sei quantos milhões para comprar os equipamentos e 380 mil de custeio mensal. Isso, se bobear, não paga nem a equipe médica e a enfermaria e todos os profissionais para tocar. Você acha que qual hospital vai aceitar uma proposta dessa? Se a gente traz a possibilidade de 60, 40, 60, no mínimo, 60 SUS e 40 particular, o hospital vai falar tem viabilidade financeira para eu trazer esse serviço de alta complexidade principalmente para o interior. Por quê? A neonatologia está completamente instalada na grande BH. Aí a gente esbarra na Cinti BH. Então, é uma possibilidade de a gente poder trazer viabilidade de novos serviços, principalmente também da UTI adulta. Então, eu acredito que isso resolva o problema e caso consiga realmente preencher o déficit de 100% SUS com um financiamento adequado e não colocar na coça do hospital, eu acho que a gente pode tentar até retirar esse projeto de lei. Mas eu acho que ele enquadra no momento correto para a gente tentar diminuir o déficit de leitos de várias especialidades e poder salvar a vida. Eu acho muito interessante. Gostaria de passar a palavra para o deputado Dr. Jean Freire. Muito boa. Boa tarde, deputado Lucas Lasmar. Quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras aqui que abrilhantam essa temática aqui, essa discussão. Cumprimentar a todos vocês aqui presentes. Lucas, eu não poderia deixar de passar aqui hoje por alguns motivos. Hoje, parece que a Assembleia, sem nós, sem a gente combinar, hoje foi o dia das audiências para tratar das questões de saúde. Eu, de manhã, estava aqui preparando para iniciar uma audiência para tratar sobre a questão de Paxon. Quando fui dar uma entrevista, fiquei sabendo que na sala ao lado estava tendo audiência para tratar sobre fibromialgia. Fui lá, fiz minha fala e aqui, na mesa, fico sabendo da audiência sobre o autismo. E nós terminamos nossa audiência de sair com o público daqui para visitar as outras duas audiências. De três temáticas, muitas vezes, invisíveis ao sistema, não sendo valorizadas as políticas como deveriam ser, com subnotificação. E, agora, essa temática aqui, muito importante. Então, eu quero cumprimentar esse jovem deputado que faz uma temática, foi gestor de saúde, tem muito a contribuir aqui com essas temáticas de saúde, Lucas. Parabéns pelo belíssimo trabalho que você faz aqui. Não era para ser diferente, sabendo a gestão que você fez enquanto secretário de saúde, um deputado jovem, primeiro mandato, eu estou no meu terceiro mandato, apaixonado, sobretudo, pelo SUS. Então, as três anteriores que nós discutimos, essa agora, e tudo que a gente escute de saúde, a gente não pode deixar de falar nesse sistema fantástico, que tem a ousadia de oferecer saúde pública de qualidade para todos e todas, seja rico, seja pobre, o SUS ali está presente e é a primeira porta de entrada. Então, nós temos discutido muito essa temática aqui nessa casa. Ainda ontem, eu tive reunião com condutores de ambulância, há poucos dias atrás, com o SAMU. Tudo é uma rede, tudo é uma rede. Nós temos que entender o que é nessa rede que não está funcionando. eu vou repetir o que disse nas três audiências e, para quem não me conhece, só mesmo para dizer um pouco do nosso histórico até chegar aqui. E o interesse da gente em estar discutindo essas temáticas, a experiência da gente na questão de saúde e de trabalhar no SUS. e o Lucas é um deputado extremamente preocupado com esses que estão lá na ponta, não só com os servidores, servidoras, com o sistema de saúde lá na ponta, mas, sobretudo, com os pacientes. O paciente é o nosso maior bem. O paciente é o nosso maior bem. e qualquer peçazinha nessa engrenagem que não funciona, que seja o SUS, o SAMU, que seja o sistema de regulação, quem sofre é o paciente. E, cada vez mais, que esse sistema deixa um paciente no hospital, deixa um paciente que seja na casa dele, esperando uma vaga para uma cirurgia, cada vez mais que isso acontece, aí, sim, é gasto em saúde. Eu não gosto de usar a expressão gasto em saúde. Mas, quando a gente deixa um paciente de maneira desnecessária, esperando para ser submetido a uma cirurgia, esperando uma transferência, esperando, às vezes, gente, eu falo, porque eu já vi 100 dias, 90 dias para operar um fêmur, e, se ele está lá na ponta e quebra o fêmur, e, no mesmo dia, alguém em Belo Horizonte tem uma fratura de fêmur, daqui é operado ali naquela semana, o de lá está esperando no Vale de Equitonha. Semana que vem houve um outro acidente aqui, o daqui é operado, o do Vale de Equitonha está esperando, e por aí vai. E a gente tem que ter coragem de falar que muitos desses hospitais recebem recursos públicos de emendas parlamentares, mas dá prioridade a operar ao particular o plano de saúde e o do SUS está esperando. Então, é toda uma engrenagem. E eu já acompanhei pacientes em ambulâncias e não ambulâncias. Eu venho de um tempo, eu, minha trajetória em hospital foi porteiro do hospital aos 14 anos, atendente de enfermagem aos 16, depois cirurgião. E, naquela época, quando não tinha SAMU, não tinha ambulâncias no interior, ia nas lideranças políticas, nos líderes, nos coronéis, pedir para arranjar um carro para levar o paciente para levar para alguma cidade e chegava ali na porta, vindo de uma cidade ou de outra. Às vezes, eu entrava em carro para trazer paciente aqui em Belo Horizonte, já entrei em van para transportar paciente. E, de repente, é criado o SUS, um sistema fantástico que, a cada dia, ou por gestão ou subfinanciamento, ele é violentado. E me dói tanto quando eu vejo alguém falar do SUS, falar assim, você chega no SUS, a coisa não anda, você chega... é SUS difícil, não é SUS fácil. Me dói tanto essas coisas, porque nós temos que, no dia a dia, empoderar o SUS. Ele é formado de pessoas, como os poderes são formados de pessoas. e nós temos um projeto de lei de nossa autoria aqui, Lucas, que está tramitando nessa casa desde o meu primeiro mandato. Qual o interesse que esse projeto não ande? Que é criando a fila única do SUS. Pelo menos, em algumas patologias, a gente entender o porquê e ser publicizado, entender porquê um paciente é operado, o outro está esperando. Pelo menos, em algumas patologias, é possível fazer isso. Então, eu quero louvar essa discussão. Como eu disse, eu venho de um tempo em que a gente entrava em carro comum para transportar, depois em ambulâncias, depois veio o SAMU com toda a força, e dói na gente ver um condutor do SAMU receber R$ 1.300, R$ 1.500, e não ser considerado servidor de saúde, e ajuda ali, pega a medicação, pega o tubo, ou seja, todo o sistema, a gente tem que discutir todo esse sistema, e você trazendo essa pauta, Lucas, como você traz tantas outras e nos chama no seu gabinete, te aloga os projetos, tem todo o interesse com a sua equipe, você enaltece muito essa luta aqui nessa casa. e, sobretudo, uma coisa que eu acho que nós temos que trazer para o SUSFAC, e para todo, desde a recepção do hospital, a cada dia mais empoderar, é trazer a humanização, a humanização de todo esse serviço. Eu já fui criticado por colegas médicos ao colocar um paciente no sistema e pegar o telefone para ligar para o médico para explicar o caso. O médico respondeu para mim, só converse no chat, e me ameaçou chamar a polícia para mim, para a transferência de uma criança que estava tendo tris convulsivo no acidente automobilístico, com 12 pessoas dentro de uma pala, por aí você vê a dinâmica do acidente. Minha esposa pediatra virou, ouviu ele falar que chamava a polícia, falou assim, chama agora que eu vou chamar a promotoria para você agora. ou seja, falta humanização. No outro dia, o mesmo colega estava no sistema de regulação e ele liga, eu de plantão em Taubinha, e ele diz, Jean, estou com um paciente que foi com a lesão torácica, foi esfaqueado, estou mandando aí para você, para você drenar o tórax. Eu não perdi a oportunidade. Falei, só converso no chat, mas peguei o telefone, liguei para o hospital, na época de Pedra Azul, e falei, pode mandar o paciente. Mas, para ele, eu fiz questão de falar, só converte no chat para ele sentir o que é falar para um colega médico que está tentando humanizar esse atendimento, que está tentando, olha, o que a gente coloca no computador é tudo importante, é, mas deixe eu dialogar com você, deixe eu conversar com você, deixe eu explicar o caso, como que é. Ou seja, tudo isso é de fundamental importância, mas sem a gente perder essa humanização. E você é um cabra que traz para essa casa essa humanização. Parabéns, eu agora tenho que pegar a estrada, e deixo um abraço para vocês, uma ótima discussão, e estamos aqui à disposição. Viva o companheiro. Um abraço para vocês. Obrigado, deputado Jean Freire, pela sua contribuição. Estamos juntos. Gostaria de chamar aqui a doutora Joseli Ramos, que teve que se ausentar para uma reunião, mas já está de volta, que é a promotora de Justiça de Defesa da Saúde de Belo Horizonte, da segunda promotoria. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Desculpe, eu fui fazer uma audiência virtual e, por isso, me ausentei. Agradecer o convite para estar aqui hoje. Fico muito preocupada, realmente, com a essa temática. Fiz um esforço muito grande para estar aqui, exatamente pelos motivos que o deputado falou a respeito dos dados que o sistema de regulação como esse poderia gerar e não gera. Além das dificuldades logísticas que já foram faladas na outra audiência pública a respeito dos exames, das imagens, a respeito dos queimados, nós fizemos uma luta imensa para que fossem anexadas as fotos dos queimados, para que fizesse até um matriciamento melhor desses pacientes e as dificuldades alegadas. dos queimados, inclusive, eu oficiei diretamente a Prodeng para que informasse o Ministério por qual razão nem as fotos dos queimados poderiam ser anexadas. Eles são enviados pelo WhatsApp e, evidentemente, que isso gera um caos ao invés de gerar regulação. Eu acho que as dificuldades, deputado, elas não são apenas de estrutura das melhorias que podem ser incorporadas na tecnologia que falta hoje à ferramenta SUS Fácil. eu acho que, para além do que o senhor disse aqui, desculpa sendo que eu me ausentei que eu não pude participar da fala do Marcos, mas, para além disso, tudo o que o SUS Fácil pode evidenciar e que não é evidenciado. É um sistema que pode trazer muito mais informação, não apenas com relação ao que existe hoje de reprimido, do que foi feito e do que não foi feito. eu quero dizer que, na promotoria da saúde de Belo Horizonte, existe uma investigação a respeito da estrutura do SUS Fácil hoje, nas macro-regiões de saúde. Houve um esforço do secretário atual no sentido de garantir o mínimo de condição de trabalho para que os médicos reguladores lá trabalhassem. Eu quero dizer que, sem nenhum medo de errar, que eu sou absolutamente contrária ao trabalho remoto de médicos reguladores. Acho que é um trabalho que depende da articulação entre eles, depende da razão do encontro, de você dividir e de ter um domínio do território, um domínio técnico, um domínio político do que existe ali de leito realmente. Esse sistema de regulação mostra claramente o quanto os pedidos de transferência são omissos com relação a informações importantes, são turbinados com relação a alguns pacientes para que eles sejam priorizados a notícias de negativa de acesso para hospitais habilitados para aquele atendimento no interior do estado e nada acontece. Então, nós cansamos de ver uma transferência absurda de pacientes para neurocirurgia em Belo Horizonte. Vou dar o exemplo da neurocirurgia. Quando nós temos hospitais habilitados para neurocirurgia, nós temos 25 hospitais habilitados para neurocirurgia no estado de Minas Gerais com uma negativa de acesso recorrente. Na ortopedia da autocomplexidade ou da médica conversa, também. Esse sistema revela muitas coisas e uma análise do que esse sistema traz me preocupa muito porque o que ele gera de conhecimento para o planejamento e para os indicadores que nós temos. Então, para além do incremento logístico que o SUSPASSO precisa, e eu lamento muito que a Prodeng não possa trazer mais melhorias há tanto tempo reclamadas por todos, para além dessa deficiência que a gente vive hoje, e isso inibe acesso, isso não dá equidade ao SUS, um mandamento do SUS da equidade. Então, além disso, nós temos visto que há uma regulação que fica muitas vezes capenga. Há também um esforço muito grande do médico regulador, muitas vezes o deputado regulando duas centrais. Quem regula 800 pacientes ao mesmo tempo está regulando quem exatamente? Quem está regulando 1.200 pacientes está regulando quem exatamente? Então, é essa realidade que também precisa ser enfrentada. Então, para além da ferramenta precisar de incremento, nós precisamos de entender que o sistema pode dar mais e oferecer mais informações para que o acesso seja garantido. ou o Estado tem papel fundamental nisso, quando nós vimos alguns municípios se negarem a aderir e fazer regulação via SUS fácil, nós sabemos que isso trouxe prejuízos enormes assistenciais, porque se negou acesso para as pessoas. E há uma confusão entre a autonomia do município, que é o papel do Estado como coordenador e capitaneador da política de assistência à saúde no que diz respeito ao controle de acesso. E nós sabemos muito bem que ainda há a questão do leito, de como é que se faz o controle do leito, se esse leito realmente está ou não ocupado ou não ocupado. Uma demora imensa do paciente chegar nos leitos. Aqui na capital nós temos demora de 24 horas para que o paciente saia da UPA e chegue no hospital na capital. 36 horas, 48 horas, o leito parado, esperando. E isso o SUS fácil pode trazer. E isso o SUS fácil pode indicar para que haja melhorias no sentido de garantir mais otimização dos recursos que nós temos. Quero dizer que, do ponto de vista ético, a regulação precisa avançar. Na questão dos queimados, isso ficou muito evidente, quero só abrir um parênteses com relação a isso, porque nós temos nos queimados situações absolutamente duvidosas de em que circunstâncias queimaduras aconteceram. quando houve a política estadual de queimados, eu fiz esse apelo ao Estado, que a regulação trouxesse, não quero criminalizar, não quero trazer uma conotação policialística para a regulação, mas não é possível que nós tenhamos os indicadores que nós temos só em queimados nesse Estado, com relação a crianças e adolescentes queimadas, deficientes queimados, e a quantidade de suicídio que passa pelo susfácio e que não reverbera na política de saúde mental. Então, ter uma ferramenta dessa que não reverbere no planejamento, que não reverbere em algumas medidas emergenciais com relação ao enfrentamento, por exemplo, da quantidade ou aumento de suicídio no Estado, com relação a crimes sexuais, com relação a situações em que é possível perceber que é um ambiente no mínimo hostil para crianças e adolescentes. Está acontecendo agora uma audiência sobre o autismo. A quantidade de crianças que se queimam nesse Estado é um número impressionante, absurdo. Se o Estado não se apropria disso tudo que tramita no sistema dele para transformar isso em política pública multifatorial, políticas que transpassam vários segmentos e setores, se não houver isso, realmente nós estamos fugindo daquilo que a Constituição escolheu para ser o conceito de saúde, de bem-estar, não um sistema que meramente faça assistência à saúde. Nós não estamos falando de um SUS que é apenas a assistência à saúde. Eles podem querer entubar esse conceito em nós, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um sistema de regulação que se presta à inteligência, que se presta à otimização do recurso, que se presta à equidade absoluta, no sentido de garantir que uma informação como a do SUS faça hoje, o que traz hoje, não seja transformada em política pública. De queimados, eu estou há pelo menos cinco anos pedindo e fiz uma investigação onde foram, nós levantamos, a regulação colaborou enormemente, nós levantamos onde foram parar 5 mil queimados nesse Estado para dizer que trataram de menos de 20% e o resto ficou em situações adversas. Mas mais do que isso, o que nós pedimos é que a regulação se transforme num campo ético de discussão do que está acontecendo no adoecimento das pessoas e nos eventos de saúde desse Estado. E é possível usar o espaço para isso. Então, para além da ampliação que precisa ser feita para garantir, para fazer aquilo que o deputado falou, a gente gasta, gasta não, desculpe, a gente investe naquilo que é mais importante, que é garantir o acesso ao exame e esse não consegue chegar na ponta não tramitar na ponta. Quer dizer, aquilo que deveria ser atividade-meio está atrapalhando a atividade-fim-se. O investimento maciço que se faz para garantir saúde, muitas vezes, se perde pelo caminho por causa de uma ferramenta. Uma guerra de prioridades, isso é claro. Então, acaba que a gente não consegue garantir o acesso melhor, exatamente, porque nós não temos uma ferramenta que faça isso acontecer. Eu quero dizer, claro, que o Estado fez os investimentos na estrutura física nas centrais de regulação, eram condições extremamente hostis. Nós nos reunimos com todos os reguladores. Para os senhores terem uma ideia, o Ministério Público fez uma recomendação em pleno período eleitoral para que 18 reguladores fossem nomeados após o processo seletivo simplificado, porque havia uma déficit de 18 reguladores e o Estado em pleno período eleitoral, mesmo o Código Eleitoral, admitindo que, nesses casos, poderia ser impostado. não houve apostas, nós tivemos que fazer em plena pandemia, fizemos no período eleitoral para que houvesse a nomeação dos 18 médicos reguladores. Então, havia um déficit de recursos humanos, havia um déficit de estrutura física, isso foi, houve esse investimento do Estado, mas eu gostaria que a atividade remota fosse repensada de forma que os médicos reguladores pudessem compartilhar, e nós sabemos muito bem que há atividades que dependem desse compartilhamento de informações, e o conhecimento do território, o conhecimento de como os prestadores se comportam ali e as negativas de acesso. Tenham, o médico regulador tenha mais poder de acesso. Nós, no interior, sabemos, o Marcos está aqui, nós sabemos o quanto que é difícil a pressão que fica em cima do médico regulador, dos coordenadores de macro, para que apareça, surja o leito. Nós sabemos muito bem a dificuldade disso, tem hospitais que têm dupla porta, sobretudo, porque o leito realmente está ocupado. Então, o meu apelo aqui, deputado, não é só apenas na melhoria do que o senhor defende muito bem da ferramenta, mas que o susfaço seja visto como uma ferramenta que possa propiciar e dizer sobre negativas de acesso para hospitais habilitados para aquela assistência naquele território, sobre eventos de saúde que demandam atenção, sobretudo na área da saúde mental, e fatos que envolvem crianças e adolescentes e pessoas com necessidades especiais. Se não tiver uma apropriação dessa informação para reverberar em outras áreas, eu acho um desprestígio e um menosprezo por todo o banco de dados que o susfaço pode, enfim, trazer para a política de saúde pública no Brasil. Muito obrigada e a investigação permanece lá, porque nós queremos que haja concurso para médicos reguladores. José Lee, eu queria só manifestar aqui e te dar os parabéns a você e ao Estado, a SES, nesse caso, porque eu tenho certeza que, graças ao seu trabalho e também à sensibilização do doutor Fábio, essa questão dos grandes queimados, esperamos nós, não a questão dos susfás, dos exames, mas, sim, do efetivo tratamento com centros de tratamento de queimados que estão sendo implementados, foram aprovados em CIB agora recentemente, inclusive em Bom Despacho, na nossa macro região lá na Oeste e, dentre outros vários, esperamos que esse tipo de tratamento ao menos seja o mais humanizado e efetivamente tratado. Então, gostaria de dar meus sinceros parabéns para você e ao doutor Fábio também, a toda a SES. Muito bom. Obrigado, doutora Joseli, ao doutor Marcos também pela contribuição. Importante, aqui na apresentação, doutor Joseli, eu apresentei vários outros projetos de lei que a gente tem avançado, um exemplo de um que, no meu primeiro dia, que eu subi na tribuna aqui da Assembleia, eu solicitei. precisamos ter uma legislação que permita o envio de emendas parlamentares e emendas eleitorais para os hospitais, que são serviços continuados, com o SEBAS, que vão fazer o fortalecimento. Sabemos dos déficits financeiros dos hospitais, ano passado nós conseguimos corrigir, o nosso desejo é que a gente consiga, agora, de uma forma bem gradual, a gente consiga evoluir esses vários sistemas, por exemplo, a questão do SUSFACE, eu acho que ele é uma ferramenta importante para a gente poder resolver a atualização dele. Outro ponto, sobre a questão dos médicos reguladores, a gente tem que realmente tirar essa questão do médico regulador trabalhar em home office. O exemplo do SAMU, o SAMU funciona muito bem presencialmente, consegue achar médico para pagar o salário, como se diz, já que o governo quer terceirizar, por exemplo, a questão da FEMIG, terceirize, então, a possibilidade da questão dos médicos que consiga resolver, porque é um problema grave e nós estamos vivendo isso, acarretando governos a governos e não conseguem resolver. Outro exemplo que eu falei de um projeto de lei, que a gente consiga colocar 60% mínimo SUS para novos leitos de UTI adulto, UTI neonatal, porque o Estado, quando vai fazer o fortalecimento, o envio de recursos, ele fala, tem que ser 100% SUS e manda 380 mil para custeio, não paga nem a equipe médica e nem os profissionais. Então, a gente quer aprovar aqui na Assembleia esse ano ainda a possibilidade do mínimo de 60% e 40% respeitando a filantropia, de acordo com a lei federal. Então, a gente vai tentando fazer esses avanços e a gente sabe que o problema é grande e caótico. Então, eu acho que a gente vai evoluindo aos pouquinhos e nós estamos conseguindo na Assembleia também contribuir com essa construção importante para a saúde pública. Eu gostaria aqui agora de passar a palavra para o senhor Adeuziso Pereira, superintendente da Federação Santas, que é a Federação das Santas Casas de Hospitais Filantrópicos do Estado de Minas Gerais, representando a Cátia Regina, que é a presidente da Federação Santas, mas, infelizmente, não pôde estar aqui presente. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Deputado Lucas, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Cumprimento aos demais presentes, a quem está aqui assistindo também. A doutora Joseli, doutor Marcos, deixa eu fazer uma colinha aqui, a Amélia, que está aqui ao meu lado, o Roberto, o Tales e a doutora Balneia. Acertei, perfeito. Bom, na verdade, eu vou fazer aqui alguma recuperação de alguns pontos que foram colocados aqui já, tanto pelo deputado pelo deputado Lucas, doutor Jean Freire, doutor Joseli, doutor Marcos. O hospital, ele está na ponta final desse processo de regulação, e alguns pontos que foram abordados aqui interferem de forma importante nesse processo, na visão dos hospitais, para que realmente possa ser mais efetivo essa destinação dos leis, da ocupação. comentava um pouco antes aqui com o doutor Marcos, de experiências que eu tenho vivenciado na ponta, junto dos usuários, pessoas próximas a mim, em relação a esse processo de regulação de fato. Então, aqui eu acho que depois nós teremos aqui o diretor, vice-presidente da Prodente, para poder falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia, mas tudo que já foi colocado aqui é fundamental. A ausência de integração com os sistemas, o sistema de sustos fácil está totalmente à parte dos sistemas que operam os hospitais. Então, a ausência da leitura da capacidade instalada, da ocupação de uma série de coisas que poderiam otimizar o processo, das especialidades destinadas para aqueles hospitais, esses são pontos que realmente poderiam otimizar muito esse processo. Uma situação que é muito comum também, que já é diagnosticada, na primeira audiência, inclusive, foi falado sobre isso, é que, em várias situações, pacientes, eles são alocados em hospitais, em leitos, que possuem complexidade superior àquela que é necessária para o paciente. Então, às vezes, quando a gente precisa de regular um paciente para alta complexidade, dentro da região de saúde que deveria resolver esse problema, o leito está ocupado por um paciente de média complexidade, onde outros hospitais de menor complexidade têm uma baixa taxa de ocupação e poderiam dar maior resolutividade para essa rede. de inteligência artificial, de automação dos processos, algo que seria, pelo que eu acompanho da questão da construção de tecnologia e tudo isso, que seria algo mais simples, seria realmente algum tipo de regulação mais automatizada, dentro de protocolos, obviamente, e critérios para esses casos de menor complexidade. E aí, obviamente, a questão da documentação, por mais que já foi alegada essa questão do armazenamento, seria fundamental, porque, às vezes, infelizmente, a gente percebe que o laudo preenchido e disponibilizado não condiz com a realidade. E esses exames seriam fundamentais para que essa análise fosse feita da forma mais adequada. E aí, dentro até dessa questão da complexidade, da ausência de algumas estruturas nas regiões ou insuficiência desses leis de serviços, entra a questão da habilitação. O deputado Lucas tem falado aqui sobre a questão da UTI em duas falas, teve a oportunidade de falar sobre isso. A doutora Joseli citou o exemplo da neurocirurgia, mas a gente tem que pensar muito na questão da habilitação acompanhada de um custeio adequado, porque, infelizmente, a gente sabe que os valores que são repassados são insuficientes. Então, tem algumas habilitações que elas estão lá que muitas das vezes já foram discutidas inclusive a desabilitação daquele serviço dentro do hospital e ali há uma disponibilidade virtual, mas não real, daquele serviço. Só a título de exemplo, o deputado Lucas colocou sobre os leitos de UTI. Quando a gente fala de um leito hoje habilitado exclusivamente com recurso federal ou de forma temporária pelo Estado, esse leito é custeado a R$ 600 a diário. se a gente fizer uma evolução do valor no tempo, uma atualização simples pelo IPCA, o indexador que nem mesmo reflete a questão de custo da saúde, esse leito deveria ser custeado minimamente R$ 2.000 a diária de UTI. Então, há uma defasagem de pelo menos 60% na remuneração, pensando naquilo que já foi definido previamente pelo próprio Poder Público. Então, esse compartilhamento do serviço, outro projeto de lei que o senhor citou de não destinação exclusiva do equipamento, e aí é um ponto importante com o próprio Ministério Público para que se faça essa discussão junto com a SES, em muitas das vezes, os equipamentos são destinados para instituições e regiões que não têm demanda para ocupar 100% com pacientes do Sistema Único de Saúde. E aí eu entendo que nesse sentido há uma subutilização, o que gera um custo desnecessário, o que fere o princípio, inclusive, da economicidade, da boa utilização do recurso público, deixando esse equipamento ocioso, sendo que eu poderia diluir os custos para a utilização desse equipamento com a saúde suplementar. Além disso, o equipamento não funciona de forma isolada. Nós temos toda uma estrutura, tanto física quanto de apoio administrativo, que também é custeada pelos outros planos que utilizam ali o hospital. Então, eu realmente me preocupo com essa questão quando a gente recebe uma questão de uma locação de um equipamento com essa cláusula de dedicação exclusiva 100% SUS. Porque, vamos pensar em um equipamento que nós tivemos no ano passado, a destinação, se eu não me engano, de 150 tomógrafos. Então, para muitos locais, esse tomógrafo foi para regiões em que não tem demanda para ocupar a capacidade instalada desse equipamento. E aí, não faz sentido eu ter um segundo equipamento para operar lá, para eu poder ter duas equipes, para eu poder ter dois custos de manutenção e tudo isso. Então, realmente, esse projeto de lei que o senhor citou, ele é muito importante. Voltando para a questão do sistema de regulação, é muito dessa situação do que já foi falado, do paciente certo, com a complexidade certa, dentro do leito e da instituição correta. Então, acho que essa automação e essa visualização da rede como um todo é fundamental. E só para completar, porque eu acredito, como eu falei aqui no início, nós somos o final dessa linha, o final da ponta, e estamos à disposição para poder contribuir. Isso, a gente tem feito um trabalho muito próximo, junto a SES, junto a Cozense, o próprio Ministério Público, de cooperação, realmente, para poder otimizar essa rede de hospitais, muito focado na questão de custeio, de resolutividade, de resolver vazios. O doutor Marques já participou de algumas audiências com a gente, o doutor Luciano tem sido bastante presente nessas discussões. É também, dentro dessa lógica do SUSFACIO, principalmente com um programa muito importante do Estado de Minas Gerais, que é o Opera Mais, é que a gente consiga também automatizar esse processo das cirurgias eletivas. Eu acho que, hoje, nós já temos condição, recursos tecnológicos para poder fazer com que a gente tenha uma fila em tempo real, cruzando, inclusive, com outras bases disponíveis, e não alimentando-se exclusivamente de informações dessa rede prestadora ali, já contratualizada, mas também de outros braços que executam o Sistema Único de Saúde dentro do Estado, principalmente aqui os consórcios públicos. Eu acho que, além de tudo que o deputado Lucas já falou de gargalos que nós temos em relação à atualização, de pacientes que, infelizmente, já faleceram, de pacientes que já buscaram outras vias para poder fazer o seu procedimento, uma dessas vias é o próprio consórcio público e isso fica muito à margem da questão do controle dessa fila e das eletivas. Então, é só para colocar a federação e a sua rede aqui, com toda tranquilidade de falar em nome da rede, para cooperar com esse processo, principalmente nessa questão de nós otimizarmos os leitos hospitalares, focando muito na questão também da boa utilização dos leitos de média complexidade, que esses normalmente têm uma taxa de ocupação muito baixa, enquanto os hospitais de maior complexidade possuem um gargalo para poder receber o paciente que deveria estar ali no leito por já estarem ocupados com outras demandas também. Então, são esses alguns pontos e permaneço à exposição aqui, deputado. Obrigado pela contribuição. É muito importante a gente ver a Federação da Santa Casa defender que há um caminho que é possível ser feito de melhoramento de toda a estrutura da saúde pública com a legislação, porque esse é um ponto importante, porque sempre quando se fala, a gente sabe do déficit da tabela SUS, mas tem alguns pontos que nós estamos esbarrando na própria legislação do Estado. Então, a gente precisa buscar essa melhoria para tentar achar um caminho que seja viável. Essa questão do nosso projeto de, no mínimo, 60% SUS, que é respeitando a Lei Federal de Filantropia, eu acho que isso vai resolver um grande problema do Estado e a gente conseguir avançar. Alguns colegas aqui da casa disseram, Lucas, cuidado com esse assunto, porque pode parecer que você está defendendo a questão particular. Só que a resposta é simples, nós estamos defendendo a vida, não é somente o SUS. Qualquer pessoa tem o seu direito à vida, então, nós vamos lutar para que isso, realmente, a gente possa servir essas pessoas e também fortalecer os hospitais, que é a ponta, igual a doutora Joseline falou. É ali que se faz toda a construção. Agora, eu vou passar a palavra para o doutor Tales Pimenta, diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, representando o Jordani Campos, que é o presidente que, infelizmente, não pode estar presente. Obrigado pela presença, Tales. Doutor Tales. Bom, primeiramente, boa tarde, queria agradecer a todos os presentes aqui, especialmente o deputado Lucas Lasmar, vossa excelência, por nos convidar aqui para participar desse projeto, desse debate importante. Queria dizer que o SUS, o SUS Fácil, ele é uma promessa de sistema que foi muito bem aceita pelos colegas logo quando foi criado, porque traria, pelo menos na sua ideia original e ainda hoje presente, essa facilidade da transferência para outros locais. Eu acho que, claro, depois do paciente que precisa da vaga, não tem ninguém mais que sofre com essa dificuldade de transferência do que o próprio médico, que está ali sofrendo junto com o paciente, querendo a transferência e, às vezes, não conseguindo. Só quem clinica, que está na beira do leito, sabe o que é você estar com um paciente grave, que você sabe que você não tem condição de tratar, que você precisa transferir e não consegue transferir. Então, essa é uma experiência em primeira pessoa que, sem dúvida alguma, acho que me motiva a dizer que todo o estamento, toda a categoria, todos os médicos e médicas de Minas Gerais são favoráveis a uma efetiva implementação do SUS Fácil e melhoria na sua assistência. Tem muita coisa para falar sobre esse sistema. A gente fez até um compilado entre os colegas para trazer aqui para a audiência, quase como um desabafo coletivo. Mas, assim, eu vou começar falando um pouquinho do que falaram aqui já, primeiramente, na audiência. Acho que o que foi falado agora há pouco, que tem muito paciente de média complexidade em leito de alta complexidade, é verdade, porém, o contrário também acontece. Acontece porque a gente escuta dos colegas, felizmente, isso nunca aconteceu comigo, daquele tal do fluxo. Olha, tem que respeitar o fluxo, a referência é o hospital tal, manda para o hospital tal, mas, às vezes, o colega lá na ponta sabe que aquele serviço não vai dar conta, que é um serviço que ele já conhece, que já entende, que precisa de uma outra assistência. Muitas vezes, isso acaba passando despercebido até pelo modelo mesmo do SUSFácil, que é um modelo de campo aberto. Você vai colocar a informação lá, você encontra uma caixa de texto aberta, o que, enfim, gera toda uma série de problemas até de ordem da administração pública, de eficiência, pessoalidade, etc. E eu acho que, nesse sentido, a gente é completamente favorável, falo no nome do sindicato, a esse esforço do deputado Lucas Lasmar de trazer uma maior eficiência e uma redução da pessoalidade tentando criar critérios objetivos de transferência, o que já existe em alguns outros pontos da atenção do SUS. Eu acho que, talvez, o mais famoso, que já até chegaram a comentar com o senhor, seria, talvez, o sistema do transplante. Por exemplo, o sistema do transplante hepático, hoje, ele é completamente objetivo em termos da fila. Usa um critério absolutamente auditável, que é um critério basicamente laboratorial, que é o MELD. Então, você vai plotar lá, basicamente, resultados de exames que vão fazer uma estratificação de gravidade e que vão conseguir fazer uma alocação. Então, eu imagino que tem a possibilidade de uma discussão, de trazer critérios objetivos, auditáveis, transparentes para o SUS fácil, que, inclusive, possam facilitar o trabalho do médico regulador e do médico da ponta, porque é importante a gente pensar em mudanças, mas a gente não pode pensar em mudanças acarretando também aumento de burocracia. Eu gosto de falar que a burocracia tem que estar a serviço da saúde e não o contrário. E, às vezes, a gente vê o contrário acontecendo. Você tem que fechar a burocracia para a saúde acontecer. Então, por exemplo, a gente certamente vai encontrar algumas condições de saúde que são mais comumente transferidas, algumas das quais já tem alguns critérios objetivos validados em literatura internacional para a gente pensar na transferência. a pneumonia, por exemplo, seria uma condição motivadora de transferência provavelmente muito comum. A doutora Joseli já falou da ausência de dados, do vazio de dados em relação aos seus faces, então, é difícil a gente saber, mas que já tem critérios estabelecidos, objetivos que poderiam ser plotados lá e alocados em termos de gravidade, auditáveis, enfim, reduzindo também um pouco a burocracia e essa dificuldade de transferência, que, às vezes, é muito grande. Então, acontece, por exemplo, do médico regulador passar para o serviço da ponta se ele vai ou não assumir aquele paciente e o serviço da ponta ainda tem uma série de questionamentos e etc., o que atrasa ainda mais a transferência e dificulta realmente tanto para o paciente quanto também para os trabalhadores, que tem que estar o tempo inteiro lá atualizando o sistema de uma maneira muito aberta. então, acredito que, para além disso, existem outros problemas, como eu disse. Então, eu já falei um pouco dessa questão de rigidez, de referência, que, às vezes, se solicita mandar para lá, para lá, mandar para cá, e isso, efetivamente, não pode acontecer. A necessidade de reatualizações constantes, então, é comum a gente ver aquelas notificações, lá vira um chat, e aí, daí a pouco, mandam uma mensagem, mas a pessoa que está ali para responder está ocupada e não tem como responder de antemão o que a pessoa está perguntando, não tem uma uma padronização do que se é perguntado para todas as condições, para todos os processos, sendo que algumas condições poderiam ser, sim, padronizadas, as condições mais comuns, e, às vezes, isso acaba obrigando, como o deputado Dr. Jean Freire até comentou aqui, dando o testemunho dele em primeira pessoa como médico, ao médico recorrer a uma espécie de solidariedade mecânica, porque ele está lá na beira do leito, está vendo o paciente ficar mal, não está conseguindo transferir, ele é obrigado a tentar bater telefone, é obrigado a tentar ligar para as referências que ele sabe que talvez tenha vaga, às vezes, tem um colega dele que está trabalhando lá, ele está vendo o sofrimento do paciente, está vendo a dificuldade dele de trabalhar, ele tem que fazer isso. E isso é uma resposta individual, às vezes, desesperada, na verdade, a inoperância do sistema que tem em traves. E aí, acaba caindo nessa coisa que realmente tem que ser denunciada que acaba virando uma espécie de fura-fila de um trabalhar para o sistema, enfim, mas que é uma resposta, como eu disse, de um trabalhador legitimamente ali na beira do leito, precisando socorrer seu paciente desesperado na situação. então. Então, acho que sim, a gente concorda com todas as proposições do senhor, especialmente em relação ao PL 1797, acho que a gente tem muito o que conversar mesmo, acho que o trabalho remoto do médico hoje, pelo menos no campo privado, é uma realidade, um radiologista, hoje em dia, trabalha só de casa, mas é preciso, de fato, trazer um processo de trabalho que seja verificável e que o sistema não pague para o médico não trabalhar, tem que pagar para o médico trabalhar. E acho que o sindicato jamais seria contra isso, que a nossa defesa também é a defesa da saúde pública, antes de mais nada. Então, é isso, acho que trabalhar nesse aspecto de critérios mais objetivos, mas sem trazer burocracia, que sejam pactuados, sobretudo critérios que sejam já validados, esses critérios existem para diversas condições, principalmente para condições mais prevalentes, de cabeça, eu consigo citar que pneumonia, eu sei que tem um critério objetivo de gravidade que dá para a gente estratificar o paciente de acordo com esse critério, lá, Manchester, que talvez seja o mais comum, que todo mundo conhece, a estratificação lá da porta, que estratificaria a gravidade, tem de pneumonia, tem de diversas outras condições que trariam mais agilidade, menor pessoalidade, mais eficiência e, possivelmente, menos burocracia e menos trabalho, tanto para a ponta, as duas pontas, quanto também para o médico regulador, contribuindo para o que o senhor bem colocou, você me colocou, que é a questão da, que é até uma meta quadrional do Estado, no plano anual de saúde, que é aumentar as ocupações de leitos, atualmente está em 70 e poucos, para 80, 85%, o que ainda não foi alcançado. Eu acho que, basicamente, é isso, coloco o sindicato à disposição para esse debate, para criar, se possível fosse sair isso, um grupo de trabalho para a gente repensar essa forma e faço o quórum ao seu posicionamento, às suas reivindicações, inclusive o que eu não mencionei, o que, de fato, é um absurdo, sem tamanho, a impossibilidade de colocar exames de imagem lá no sistema, porque, realmente, a gente sabe que isso acaba acarretando mais custos, o paciente chega lá no outro hospital, está sem a tomografia, e vai ter que retomografar, porque, às vezes, a tomografia é essencial para o planejamento cirúrgico que gera mais custos, mais agiação, enfim, mas é o que tem que ser feito, às vezes, na hora, diante das ineficiências do sistema. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tales. É importante a gente destacar que o nosso projeto de lei em relação à questão do teletrabalho, ela está vinculada diretamente aos médicos reguladores. A gente sabe que existe a telemedicina, principalmente, também, para os médicos que trabalham na radiologia, a gente não recebe críticas em relação a isso, é realmente somente da regulação para a gente poder avançar. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Vanéia Cristina, conselheira do Conselho Regional de Medicina. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do deputado Lucas Lasmar, e, em nome do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, eu agradeço o convite para participar dessa discussão, uma pauta tão relevante, tão importante, que a gente pensa que ela vai refletir de forma absurda na saúde da população. Voltando aqui ao que todos da mesa falaram, a gente sabe que o SUS Fácil, foi proposto para regular em cogestão com os municípios os atendimentos ambulatoriais, hospitalares de média e alta complexidade e também aqueles eletivos e credenciados ao SUS. E sabemos também que todo cidadão tem direito ao tratamento, ao atendimento, ordenado, transparente e ético. E, para a gente ter esse atendimento ordenado através do SUS Fácil, nós precisamos de sistema informatizado, compatível, precisamos de recursos humanos, precisamos de logística, porque, sem estes fatores, nós não vamos conseguir o atendimento do qual o SUS Fácil foi proposto e foi pensado. E agradeço o convite mais uma vez e coloco aqui o Conselho Regional de Medicina à disposição para grupos de trabalho, para quaisquer discussões acerca da saúde da população e, principalmente, da melhoria da saúde. muito obrigada. Muito obrigado pela contribuição. Nós temos aqui a Marise Rodrigues, que é coordenadora de regulação do Hospital Santo Antônio de Curvelo. Gostaria de ver se ela tem o interesse de dar a sua contribuição, a sua experiência, para a gente poder estar passando a palavra para o pessoal do governo e da Prodengi também. A gente falou para ela, não é? Tá. Tá. De forma democrática, quem gostaria de falar primeiro? Imagina se a Amélia falou. Amélia? Tá. Vou passar a palavra, então, até que resolva a questão da Marise. Passo a palavra para a doutora Amélia Augusta da Silva, diretora de Regulação do Acesso de Urgência e Emergência, representando a Marina Queiroz, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde. Obrigado pela presença. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Cumprimento a todos da mesa, na pessoa do deputado Lucas. Obrigada pelo convite também. E parabenizo a todos que estão aqui até o momento para debatermos essa pauta que é tão importante, que faz diferença na construção do SUS e que estamos aqui para fazer isso juntos. Nenhuma construção que não é feita junta, o resultado não pode ser em prol da população. E é para isso que estamos aqui hoje. Então, muito obrigada. Bom, tem uma apresentação, deputado, que nós solicitamos, que eu gostaria de iniciar por ela. no ano passado, a nossa subsecretária do acesso, Juliana Ávila, esteve nesta casa e ela sanou muitas dúvidas relacionadas à regulação, ao fluxo de regulação. E ela iniciou a fala dela, inclusive, que eu me lembro, falando da equidade. Então, eu também não posso deixar de mencionar que a equidade é o principal que norteia o trabalho da regulação estadual. Então, eu reforço a fala da Juliana e inicio a apresentação. Vocês vão colocar os slides? Pode passar por aqui. Obrigada. Aqui? Então, em uma breve contextualização, o sistema de regulação é conceituado como um conjunto de ações que facilita o acesso do usuário aos serviços de saúde. o objetivo principal da regulação enquanto definição é este. E o Estado de Minas Gerais, através da implantação de políticas públicas da urgência e emergência, exclusivamente assumiu a função de regular as solicitações, como bem foi dito aqui hoje. Vou fazer só um breve contexto. Então, desde 2008, em sua portaria, em 1559, foi instituída, então, a política de regulação. Na Deliberação 437, de abril de 2008, foram criadas as notas técnicas sobre as centrais de regulação. E a Resolução 8.340, de setembro de 2022, também aprova as diretrizes. Logo em seguida, nós vemos a Deliberação 3941, de 2022, em que trata o sistema estadual de regulação assistencial e o fluxo de urgência e emergência, que ele é de competência da Secretaria Estadual de Saúde. E algumas estratégias de governança são mencionadas nessa deliberação, que é o estabelecimento, então, das 13 centrais de regulação assistencial e a utilização do SUSFAC, ou o sistema que vier a substituí-lo, se for necessário. Então, nós temos as nossas 13 centrais de regulação estadual e as centrais municipais, que são quatro, em Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba e Juiz de Fora. Então, dentro do SUSFAC, na deliberação ainda, ela constitui o fluxo regulatório de internações de urgência e emergência, e nela fica muito claro que o cadastro do usuário ou o sistema que vier a substituí-lo por meio da criação do laudo, o médico assistente, em caso de necessidade, internação ou transferência, como um principal objetivo. A avaliação do laudo do usuário pelo médico regulador da central e a confirmação da internação ou transferência conforme a necessidade clínica. E aí é muito importante a gente destacar que a regulação é baseada em critérios clínicos, como foi mencionado aqui também. Então, os critérios clínicos e assistenciais. Os critérios clínicos, ele vai discutir a gravidade do quadro clínico, as comorbidades dos pacientes, as especificidades que traz seu problema de saúde, o prognóstico, a condição de estabilidade clínica ou não para o transporte, a capacidade técnica assistencial da instituição de origem também é avaliada, os recursos necessários ao atendimento do paciente, as condições operacionais para o transporte do paciente para a instituição de destino também são avaliadas. E dentro dessa contextualização, ainda na mesma deliberação, ela, quando trata da ferramenta de regulação assistencial, traz o SUSFACI, e aí, a gente tem que lembrar que ela é uma ferramenta, é uma ferramenta que é alimentada, que é utilizada, que é operacionalizada por profissionais de saúde, por estabelecimentos de saúde, por gestores, então, nós vamos falar aqui um pouquinho de quem usa o SUSFACI. O SUSFACI é uma ferramenta de regulação assistencial do Estado de Minas Gerais, responsável por operacionalizar e gerir o processo regulatório em tempo real entre os estabelecimentos de saúde solicitante, as centrais de regulação e os prestadores. A sua finalidade é apoiar na busca da melhor resposta possível em tempo oportuno à necessidade do usuário, dentro da sua complexidade, dentro das suas necessidades assistenciais. E ele é um software criado e mantido com recurso próprio do Estado. O sistema mantido pela Prodeng através de um contrato, então, ele é gerido pela assessoria de tecnologia e de informação e fiscalizado e executado pela DRAWI, que é a diretoria de regulação do acesso à urgência e emergência. é uma ferramenta de atividade regulatória do instrumento de gestão com a principal finalidade de agilizar a troca de informações entre as unidades administrativas, executivas, os serviços de saúde, sempre com a preocupação de buscar a alternativa assistencial mais adequada em tempo oportuno, novamente, observando as necessidades dos usuários. Quem utiliza o sistema? E aí eu peço bastante atenção neste ponto, porque a gente depende que todas essas, todas as entidades listadas, aqui, têm um papel importante na utilização do sistema e uma responsabilidade também a cumprir. São as 13 centrais de regulação assistencial, os hospitais da rede pública de saúde e conveniados ao SUS, as unidades de pronto atendimento, UPAs 24 horas, os hospitais da rede privada de saúde seguindo disposto na resolução 8744 de 2023, os servidores da Secretaria de Estado nível central e regional, Secretaria Municipal de Saúde, gestores e operadores, usuários externos como o Ministério Público, e a gente ressalta que para ter o login de acesso é necessário que o estabelecimento de saúde funcione 24 horas, 7 dias na semana e que é preciso ter o médico assistente, recursos de suporte à vida e condições de manter o paciente estável até a sua transferência. Então, aqui, na utilização do sistema, muitos problemas que tem no dia a dia, a gente sabe que é proveniente, às vezes, da mal utilização desse sistema. Muitas vezes, é colocado como a culpa do sistema, da ferramenta, e a gente sabe que o profissional que está ali, será que ele está capacitado, será que ele está, esses entes todos, os estabelecimentos, estão treinando suas equipes, então, isso tudo também tem que ser avaliado. Aqui é só mesmo um print da tela para vocês, para quem não conhece o sistema, ter uma visão do que ele oferece, ali tem algumas funcionalidades. O processo regulatório, ele acontece de forma remota, virtual, a necessidade do registro correto em tempo oportuno, pelos diversos atores que utilizam, de forma clara e objetiva, a gente ainda tem muitos problemas decorrentes a isso, a gente vê laudos com informações que não são claras, e que dificultam a regulação do paciente, dificultam o paciente chegar, ter acesso àquele serviço que é necessário, as informações clínicas devem ser inseridas com o máximo de detalhes possíveis em prazos corretos. Esse preenchimento correto do laudo, pela origem principalmente, ela é fundamental para uma regulação correta em tempo oportuno, de acordo com a necessidade do paciente, como a gente tem frisado aqui desde o início dessa reunião. Uma vez que muitas vezes pensam, as pessoas pensam e às vezes pedem contato com os médicos e reguladores das centrais, mas se tivermos laudos robustos, bem preenchidos, que descrevem as necessidades dos usuários, este contato em que, certamente, o médico teria ali um tempo para conversar com o outro ou com o estabelecimento, ele poderia regular mais laudos que estão ali na tela dele. Então, a gente tem que pensar na ferramenta não só como que oferece o acesso, mas que otimiza também o processo de trabalho da central. Então, isso é muito importante e a gente tem que cobrar essa responsabilidade. Registrar as ações em tempo adequado, na internação, na mudança de leito, na alocação e leito complementar, na alta, em outros. Então, a gente precisa alimentar esse sistema para que ele funcione como ele foi planejado. Em relevância ao SUSFácio e à regulação, nós temos alguns pontos de destaque. Nós temos aproximadamente 1.470 estabelecimentos de saúde que usam o SUSFácio. A gente tem aproximadamente 114.500 logins de operadores ativos no sistema. Regula-se mais de um milhão de solicitações por ano. E um destaque de atuação na pandemia com desempenho inovador. Então, na pandemia, o SUSFácio teve... As estratégias que foram utilizadas através dele salvaram muitas vidas e foi fundamental no processo de regulação do usuário. E os pontos de atenção são, claro, alguns que já foram mencionados aqui também, que são as dificuldades decorrentes da integração com o sistema de centrais municipais, a limitação do acesso de dados da central, que não possui sistema, da central municipal de Uberaba, por exemplo, mesmo que temos em diálogo e tentando sensibilizar para o uso, mas ainda temos algumas dificuldades relacionadas a isso. E aqui eu queria apresentar alguns protocolos que são inseridos no SUSFácio, que também foi dúvida de algumas pessoas que foram apresentadas aqui. O protocolo, ele possui critérios aventados que norteiam a ação de regulação do profissional médico regulador. Então, ele possibilita avaliar as condições do paciente, as necessidades clínicas, e aí, através deste protocolo que prioriza realmente quem precisa mais daquele acesso. E aí, alguns que já estão, inclusive, no sistema. Protocolo do adulto, cardiopediatria, protocolo de AVC, cirurgia cardíaca, valvulopatias, COVID, CTI do adulto, diabetes, doenças hipertensivas, DPOC, IAM, ortopedia, pielonefrite, pneumonia. Então, aqui estão só alguns desses protocolos que já são inseridos no sistema. E eles estão em constante avaliação pelos coordenadores médicos estaduais e equipe assistencial. E, claro, também, assim como a manutenção deles, a avaliação, a confecção de novos vão surgindo à medida que existe a necessidade. algumas ações em andamento de tudo que foi posto aqui hoje, eu gostaria de apresentar, então, como ações que vêm sendo propostas pela SES. No evento do dia 18 de março, não sei se alguém aqui pôde acompanhar virtualmente, foi feito o lançamento da carteira estratégica pelo secretário de Estado, pela equipe da SES. Essas ações que nós vamos apresentar aqui, toda a equipe, tem toda uma equipe por trás dela, trabalhando há bastante tempo, realizando diagnóstico situacional, buscando formas de encontrar alternativas que são viáveis para resolver esses problemas. O nosso secretário de Estado, ele também é presidente do Conasemes, isso facilita o benchmarking que temos feito já há algum tempo com outros estados, para buscar várias formas de avaliar o nosso sistema, as nossas centrais e o que de melhor podemos ofertar e construir dentro de projetos. Então, esse projeto hoje é o projeto Regulação 4.0, essas ações que estão sendo apresentadas aqui hoje como proposta de resolver parte dos problemas apresentados, eles vêm sendo de fato estudados pela equipe. Então, eu já aproveito e agradeço toda a equipe da SES, as que estão aqui presentes também e as que estão nos assistindo, as que estão na SES e toda a equipe que está por trás desse projeto tentando viabilizar e fazê-lo acontecer. Porque ele não vai acontecer, ele já está acontecendo. Nós já estamos em etapas. Nós temos etapas a serem cumpridas e nós já estamos demandando o nosso tempo da equipe para a elaboração e entregas desses projetos. Então, a primeira ação é a criação do núcleo de sistema e gestão da informação da regulação do acesso. Então, esse núcleo está ligado diretamente à superintendência do acesso, à superintendência de regulação, que ela centraliza. é uma equipe que vai gerenciar a ferramenta de regulação e toda a sua tecnologia artificial que será envolvida nisso, juntando a urgência e a emergência e a eletiva para que, de fato, seja efetivo esse gerenciamento, para que seja uma gestão única, centralizada, que favoreça a comunicação, o desenvolvimento uniforme desta ferramenta e acompanhando todos os passos, todas as etapas que precisaremos chegar para corrigir os problemas apresentados. Então, aqui, a gente traz os quatro eixos de atuação e os seus objetivos, sendo o primeiro deles o sistema que fortalece a confiança do usuário junto à ferramenta estadual de regulação assistencial por meio da melhoria da usabilidade do sistema. trabalhando ali, então, as funcionalidades e as potencialidades. Os dados atuam como observatório da demanda por acesso à assistência, promovendo maior transparência dos dados e desempenhando um papel difusor em uma gestão baseada em evidências. O terceiro eixo, que é a gestão, tornando mais eficiente a gestão da ferramenta de regulação assistencial por meio de documentação dos seus fluxos, rotinas, processos, padronização mesmo dos processos de trabalho e a segurança da informação, que é zelar pela segurança da informação no que tange o consumo de dados extraídos da ferramenta. A gente sabe que a LGPD está aí para fazer esse papel e a gente fortalece isso também através dos eixos de atuação. A justificativa. tem aqui alguns pontos de atenção para a sua justificativa. Alguma delas se dá pela ausência dos indicadores de monitoramento, objetivos estruturados, a baixa interoperabilidade do sistema, a dificuldade de acesso à informação que dificulta a tomada de decisão em tempo oportuno, a tecnologia legada, a baixa padronização de informação, interface pouco amigável, o excesso de campos manuais, bem como a instabilidade frequente do suspácio que dificulta a adesão à ferramenta, a necessidade de estabelecer critérios claros de regulação com o objetivo de propiciar o reconhecimento das condições e algumas encomendas, algumas das encomendas é desenvolver uma nova ferramenta de regulação assistencial para substituir o suspácio, integrar a tecnologia de inteligência artificial e a interoperabilidade de dados à nova ferramenta de regulação assistencial e otimizar a capacidade operacional da regulação. O escopo desse projeto do Regulação 4.0 é transformar e otimizar as estratégias do sistema estadual a partir da substituição do suspácio. Ele tem duas frentes, aliás, ele tem quatro frentes, duas frentes, as duas primeiras frentes desse projeto estão ligadas à inteligência artificial e à tecnologia da informação e as duas últimas, a frente 3 e 4, estão ligadas à governança das centrais, onde a gente avalia a equipe, avalia a composição da equipe, como se dará, tudo o que já envolve a central. Então, a gente já tem um levantamento, um diagnóstico dessas centrais e, em relação à tecnologia de informação, o Regulação 4.0 ele permeia sobre a Frente 1 e a Frente 2. E o principal produto da Frente 2, da Frente 1, é a contratação e desenvolvimento da nova ferramenta de regulação estadual e a Frente 2, que é o desenvolvimento de painéis de monitoramento de indicadores de demanda por acesso aos dados do suspácio. E, aqui, eu falo que nós estamos muito animados com esse projeto, porque ele vem, realmente, para revolucionar, para melhorar e corrigir todos esses problemas que nós temos apresentados aqui. Dentro, para além do que foi exposto, a gente quer resolver alguns problemas, os principais, são a implantação dos painéis de dados, que vai facilitar até mesmo a formação de novas políticas públicas, que tanto a gente vê a necessidade, que essas necessidades também foram expostas aqui hoje, assim como no ano passado, quando a Juliana veio a essa casa. As imagens, exames, que poderão ser anexados, então, também faz parte dos objetivos que sejam incluídos nesse processo de planejamento do projeto, grades de referência, embora não tenhamos, não podemos nos limitar a elas, porque o sistema de regulação não se limita, mas elas precisam estar inseridas dentro do sistema, a gente sabe disso, é um dos objetivos também. Melhoria na interoperabilidade com os demais sistemas, para facilitar até mesmo a disposição dos dados nos painéis, o transporte inseridos, a compra de leito. Então, a gente quer que todas essas atividades que envolvem a regulação estejam dentro do sistema. Então, tudo isso tem sido pensado. Algumas das alternativas aqui que eu anotei de sugestão, eu até peço ao deputado que nos encaminhe essas sugestões, porque, neste momento de construção, todas elas são muito ricas para serem avaliadas junto à equipe técnica, mas algumas a gente já pode observar, por exemplo, o link, quando a gente pensa nisso, em armazenagem na nuvem e tudo mais, a gente pensa também na LGPD, a gente pensa também no espaço que isso é necessário. Então, tudo isso tem que ser observado e, junto a este projeto, cada detalhe está sendo observado, para que ele possa ser viabilizado de forma segura, tanto para o Estado todo de Minas Gerais, tanto para todos os estabelecimentos, quanto principalmente para o nosso objetivo maior de estarmos aqui reunidos e a construção desse projeto, que é a segurança de dados para os nossos pacientes. Então, eu penso que, assim como isso é importante para a gente, quando a gente tem um familiar exposto, a gente lembra da importância da LGPD, da aplicação e da segurança de dados, a gente não quer que isso aconteça com ninguém. Então, a gente pensa também nessa questão. Os relatórios. Nós temos 78 tipos de relatórios no SUSPAC, então, a gente sabe que são muitos, mas, ainda assim, eles também precisam ser melhorados, o que vai facilitar muito com a disposição dos painéis de dados. então, ao ser transformado, a gente tem mais opções de avaliação que vai facilitar o trabalho da equipe também. Bom, então, nós vamos melhorar a quantidade, a disposição dos relatórios, a extração e a disposição deles também, a forma como eles são e isso. Exato, são muitos detalhes. Não é, doutor Marcos? Então, algumas das ações que já estão sendo construídas são essas, esses projetos têm etapas, inclusive, a disposição de painéis, ele está previsto até o final deste ano, isso já foi publicizado, inclusive, no evento do último dia 18 de março, no evento em que foi feito o lançamento, e esse projeto, ele é prioridade para a secretarista do Auto Saúde e está dentro da carteira estratégica da SES. Então, ele tem sido, tem ganhado visibilidade, sendo fortalecido pelos, pelo nosso subsecretário, pelo Fábio, não é, doutor Fábio, nosso secretário de Estado, e a gente está muito otimista, nós estamos muito esperançosos e felizes, não é, de estarmos trabalhando neste projeto para que corrija, então, boa parte, se não a maioria dos problemas aqui apresentados. Então, espero ter trazido boas notícias frente aos problemas apresentados aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, doutora Amélia, pela contribuição. A pergunta que não quer calar, qual é a previsão de implantação desse novo núcleo, um novo SUS Fácil? Nós já estamos, a gente chama o projeto de, nós estamos dando andamento, os painéis, como ele é dividido em etapas, os painéis já serão implantados até dezembro, é um projeto que não tem fim, claro, assim como o SUS Fácil precisa de suas atualizações, ele também terá, então, é como eu disse, ele não vai acontecer, ele já está acontecendo, não é? Então, a gente está colocando em etapas e a primeira etapa são os painéis de dados. e aí vai ser de acordo com as atualizações e planejamento da equipe. Ainda não. Bom, então, pelo menos, a gente já tem uma informação de que vocês têm uma previsão de dezembro de implantar essa primeira etapa, que são os painéis de informação para poder também criar o Norte, mas não existe então uma previsão de quando isso vai realmente chegar lá na ponta para secretários municipais de saúde, hospitais, UPAs. Não, pronto, não, porque a gente vai fazer uma nova contratualização. Vocês vão fazer uma licitação? Nova contratualização. A forma que isso vai se dar... É porque vai gravar. É gravado. Nós estamos viabilizando uma nova contratação, uma contratação de um novo sistema. Então, a partir desta contratação, nós teremos mais certezas de datas. O que nós sabemos é que os painéis já estão planejados e, concomitante a isso, já procedendo o processo de contratação e de solicitações frente ao governo. Será uma nova ferramenta? Será uma nova ferramenta. essa nova contratação, ela vai ser feita de forma direta para a Prodinge ou vai ser aberta ao mercado? Essa informação eu não consigo te dar aqui. Então, eu vou pedir para encaminhar, que aí a equipe administrativa responde para o senhor. Entendi. Então, não tem prazo também de fazer essa contratação? Nós temos um prazo de meta. De meta? É. Então, esse prazo de meta vai ser concomitantemente as etapas de contratualização. Entendi. Beleza. Eu vou passar a palavra para o senhor Roberto Tostes, diretor-presidente da Prodinge. Obrigado pela presença. Obrigado, Lucas, candidato Lucas. Boa tarde a todos. Acho que aqui da mesa eu sou o que menos entendo de medicina. Mas, como cidadão, é um tema superimportante para nós. Parabéns pelo trabalho, pela discussão. E eu vou rapidamente esclarecer qual é o papel da Prodinge. E, de cara, pedir para a gente desmistificar uma coisa que todo mundo fala quando tem um problema. Fala assim, é um problema do sistema da Prodinge. A culpa é da Prodinge. Primeiro lugar, o sistema não é da Prodinge, tá, gente? Quando você escuta isso no trânsito, na saúde, na segurança pública, quem que é o dono do sistema, quem que conhece das regras de negócio? É o órgão que gere essa informação. Então, o doutor aqui sugeriu algumas mudanças. Se ele chegar para mim ou para algum especialista da Prodinge, ah, cria uma regra lá para facilitar a locação de leite e tal, a Prodinge não tem autonomia para mexer em regras do sistema. Quem faz isso é o órgão que conhece do negócio. Então, isso vale para a segurança pública, para a área de trânsito, para a educação, para a saúde. Então, a primeira coisa é desmistificar que o sistema é da Prodinge e que a Prodinge pode pegar o sistema a qualquer momento, criar novas regras e evoluir a ferramenta sem ter essa parceria com o órgão. Então, o que eu posso falar é que hoje a parceria que a Prodinge tem com a Secretaria de Saúde tem evoluído bastante. A gente hoje tem equipes dedicadas ao SUSFACIO que teve época que a gente não tinha. Então, hoje a gente tem dois times completos que a gente chama de squads que estão totalmente dedicados ao SUSFACIO. Importante voltar aqui que algumas coisas que vocês falaram de tecnologia são facilmente implementáveis. Essa questão de você eu preciso subir uma imagem ou um vídeo e diversos sistemas que a gente tem no Estado fazem isso. Temos que ver com a Secretaria da Saúde diante desse novo projeto qual é a prioridade. É resolver o problema das imagens? Vamos botar o time para atacar isso. Nessa metodologia nova que a gente trabalha com os órgãos de Estado, a gente usa o que a gente chama de metodologias ágeis. Então, a gente consegue, em vez de desenvolver o sistema e a gente esperar daqui a dois, três anos para ter melhorias, a gente consegue definir pequenas metas e implementando pequenas melhorias que geram valor para os hospitais, para o cidadão, para os médicos em pouco tempo. Então, a gente não precisa mais desenvolver um sistema inteiro para que os usuários consigam enxergar algum valor de melhoria. Então, inicialmente falando isso, então, as melhorias tecnológicas não vejo dificuldade. Exceto quando, hoje em dia, todo mundo fala de inteligência artificial, parece que é uma bola de cristal. Ela tem alguns insumos, gente. Eu, para ter inteligência artificial, a primeira coisa que eu tenho que ter é volume de dados e um banco de dados que tenha informações claras. Pelo que vocês falaram, parece que tem campos ali dentro do sistema, que eles não são muito padronizados, por exemplo. Então, isso dificulta o uso da inteligência artificial. Então, uma base de dados bem estruturada com informações objetivas facilita a implementação da inteligência artificial e não tem grande dificuldade. A questão das imagens é muito fácil. E, deputado, aproveitando que a gente está na comissão de educação, não sei se vocês vão recordar, mas há três, quatro anos atrás chegava na época de renovação de matrícula de escolas estaduais e municipais. Era um caos. Era a imprensa porque o negócio não funcionava. A partir do momento que a Secretaria de Educação fez uma parceria com a Prodeng, porque a Prodeng não implementa o sistema sozinho. Não adianta eu ter o Bill Gates dentro da Prodeng e querer implantar o melhor sistema se não houver uma parceria entre a Prodeng, os órgãos e o usuário final, que, no fim das contas, muitas vezes é o cidadão. Então, você pega, por exemplo, um portal do Detran, a maioria de vocês aqui já deve ter acessado alguma vez. Então, o cidadão é um papel fundamental porque ele que pode ser o usuário final, ainda mais a gente falando de saúde. o que aconteceu com a educação? Com essa modernização dos sistemas, hoje a gente não vê notícia mais de que o sistema de matrícula deu falha. Se não tem notícia, é porque está funcionando. São quase 2 milhões de alunos por ano fazendo matrícula, 400 mil alunos entrantes. A gente está trazendo metodologias que a gente implantou lá para a saúde, experiências da educação trazendo para a saúde. Então, por exemplo, agora a educação lançou um novo diário escolar. Como é que esse diário foi feito? As equipes foram nas escolas conversar com os professores e com os diretores. Isso foi lançado agora em março e os professores estão economizando um tempo gigantesco da operação. Então, de repente, você está falando aqui de o tempo para um médico fazer a regulação, se você melhora a interface e ouve quem usa, é muito melhor do que talvez alguém lá da Secretaria da Saúde que está aqui no gabinete e não está lá no hospital ou fazendo a regulação. Então, ouvir ativamente quem usa a ferramenta pode trazer ganhos gigantescos. E, por último, deputado, falando da parte de dados, o Estado está implementando uma tecnologia que se chama Data Lake MG. O que ela visa? O acesso mais facilitado aos dados. Então, quando a gente está falando aqui do SUS Fácil, a gente está conversando com a Secretaria de Saúde para que todas as bases de dados da Secretaria de Saúde vão para esse Data Lake para facilitar a geração de informações estratégicas, gerenciais para políticas públicas baseadas em dados. Então, isso é um projeto do Estado, isso está com a CEPLAG, a gente já fez isso na área de segurança pública, que é chamada base integrada de segurança pública. Então, a gente acha que isso também vai ser um facilitador para todos os órgãos de controle, para o Ministério Público, para a própria gestão, para facilitar o acesso na extração de dados. Então, resumidamente, essa fala que eu tenho que dar, a disponibilidade nossa junto ao acesso, reforçando, quem define prioridade, regras de negócio, prazos, prioridades, é a Secretaria de Saúde e nós, como prestadores de serviço, estamos ali para ajudar no braço tecnológico. Obrigado. Obrigado, doutor. Eu estou um pouco, assim, até um pouco mais confuso, eu queria te fazer algumas perguntas aqui para eu entender um pouco. Quando o senhor fala que isso é facilmente resolvido, meu olho até brilha, sabe? Porque eu recebi um ofício em dezembro do ano passado, da diretora de regulação de acesso à urgência e emergência, e também de uma técnica chamada Lohane Souza, a parte principal está aqui. Contudo, a inclusão de imagem no sistema é algo tecnologicamente complexo, pois gera sobrecarga no sistema, principalmente no sistema de processamento e armazenamento dos dados. em relação à questão do SUS Fácil. Isso é fácil de ser implantado sem a sobrecarga e sem gerar ônus para o Estado em relação ao contrato? Deputado, eu não atuo diretamente no projeto. O que eu posso falar do SUS Fácil é que ele foi, ele veio para Minas Gerais através de uma sessão do Código Fonte, ele foi desenvolvido lá no Ceará. Então, a tecnologia que o sistema foi desenvolvido está totalmente ultrapassada. Então, a gente tem que desenvolver novas funcionalidades, utilizando novas tecnologias para permitir, por exemplo, o upload de vídeos e fotos. Então, hoje, se você falar assim, vou contratar a Google para fazer esse tipo de coisa, é muito rápido, é que nós temos que ver a integração desse tipo de solução com a base de dados transacional do SUS Fácil. Então, outras soluções do Estado já utilizam essa ferramenta, mas integradas a outros sistemas. Então, eu não tenho hoje para te falar que eu, em uma semana, consigo implementar integrado aos processos do SUS Fácil. A Amélia vai saber dizer isso mais do que eu, mas, em termos tecnológicos, o que a gente tem disponível hoje é muito fácil implementar. Agora, tem que ser feito um estudo do volume de dados que isso vai gerar, onde vai ser armazenado. Essa ideia que vocês fizeram de colocar em um drive, isso é extremamente inseguro. Eu vou colocar um link do Google Drive. Isso eu não recomendo de jeito nenhum. Hoje, a gente, por exemplo, está trabalhando com carteira de identidade nova, carteira de identidade nacional. Fica tudo armazenado nos data centers ou da Prodeng ou da empresa que faz a coleta biométrica. Então, a gente tem muito cuidado de onde vai colocar essas imagens. com relação ao SUSFARCE implementar isso, a gente tem que sentar com a Secretaria de Saúde, priorização, dar um prazo e implementar. Mas eu digo que se for feito um esforço concentrado para isso, ele não é demorado, sem implementar, não. Mais uma pergunta, só para a gente concluir. O senhor foi provocado para que essa possibilidade de inserção de imagens, acesso, chegou a provocar para o DENGE? não chega até mim. A gente tem equipe que atende diretamente a Secretaria de Saúde, eu tenho um supervisor do projeto, eu tenho um superintendente. Eu, para vir para cá, eu tive que me interar da situação do SUSFARCE. Chegar até mim, não. E, normalmente, não chega a nível de presidente para implementar uma nova funcionalidade. Então, hoje que eu estou participando, a gente, logicamente, chama atenção, vou reunir com a equipe para ter um olho mais apurado, porque a gente cuida de 600 sistemas do Estado. Então, não dá para eu acompanhar todos eles no dia a dia. Eu vou passar a palavra para quem quiser fazer uma pergunta, mas ter a sua presença aqui, presidente, é de suma importância, porque você viu a importância desse sistema para a saúde pública. Se a gente conseguir, mesmo que esse grande avanço desse novo projeto que o Estado está falando, a gente consiga, pelo menos, de forma paliativa, quando a gente coloca, fala questão de link, a gente colocou um exemplo de Google Drive. Não que seja isso, sabe? Pela informação que nós temos, até de alguns técnicos da SESI, é que isso realmente é possível. A gente recebeu a negativa da complexidade do negócio, mas, talvez, o senhor, sentando lá junto com o Estado, tem aqui uma representante representando a Secretaria de Estado de Saúde, para que a gente consiga, pelo menos, de alguma forma, corrigir isso agora, até que seja implantado o novo sistema. Porque, você concorda comigo? Você imagina uma pessoa que está lá com AVC, hemorrágico grave. Nós temos que pedir um médico, um neurologista, para mandar um WhatsApp para o médico regulador e ainda achar o WhatsApp do médico que vai receber o hospital de alta complexidade. Você imagina o que é isso? não faz sentido. Então, são coisas básicas que a gente está pedindo aqui. Nós não estamos pedindo para habilitar mais leis. Claro que nós vamos fazer outra audiência pública para pedir esse assunto, mas é porque esse assunto é invisível para a população. Então, é difícil a gente vender de que ele possa ser uma solução. Mas ele é uma solução básica. Então, é importante ter o senhor aqui, ter a representante da CES, nos ajude. Você viu o homem que falou que é fácil resolver. deixa eu comentar em cima dessa fala. Bom, eu gostaria de esclarecer, deputado, como o Roberto bem disse, ele não participa das reuniões técnicas. Eu participo e a minha equipe presente aqui também participa das reuniões técnicas, inclusive semanais, com os técnicos da Prodengi. E essa evolutiva, que a gente chama de evolutiva, as sprints, quando precisa de alguma atualização, alguma mudança, alguma inclusão, no sistema. Já foi solicitada, mencionada, por diversas vezes. E o sistema de regulação, o SUSFácil, ele é um sistema antigo. E ele não foi criado para a dimensão e a potencialidade que ele faz hoje. Então, hoje nós temos extração de dados, que a gente gostaria que fosse mais ágil, mais fácil, extração, com mais... com uma apresentação melhor, e a gente não consegue, porque, de fato, eu concordo que ele é um prestador, é a Prodengi. Nós estamos falando aqui da funcionalidade do sistema de regulação. E, convenhamos que, de fato, é um sistema antigo, arcaico, e que o que a equipe técnica nos responde, como a nossa técnica bem respondeu para você, e para ela elaborar essa resposta, ela tem atas de reunião, tem solicitações realizadas, formalizadas, inclusive, a Prodengi, é que é pesado isso para o sistema, porque ele não foi criado para essa finalidade. Ele foi criado para regular. E, naquela época que ele foi criado, não havia tantas necessidades de outras funcionalidades. Então, para incluir hoje no sistema todas as funcionalidades que eu mencionei aqui, que são necessárias para melhorar o serviço, de fato, ele não comportaria. É o que nós entendemos da equipe da Prodengi, é o que está estabelecido, é o que está posto. Por isso, a necessidade do desenvolvimento de uma nova ferramenta de regulação. Então, tudo isso foi bem discutido, tem sido muito estudado, e, enfim, não é sobre o prestador, claro, não é, Roberto? Mas, sim, sobre a ferramenta. E ela não comporta. Então, é a resposta que nós temos. Por exemplo, doutora Amélia, no caso, como eu citei aqui a questão da lei federal, que os hospitais têm que realmente armazenar esses dados por 20 anos, e a maioria está no prontuário eletrônico, facilita, nós tentávamos uma construção pariativa da seguinte forma, a Prodeng cria uma opção de anexar as imagens após o paciente ser transferido, faça a exclusão dessa imagem, porque já cumpriu a finalidade da regulação e deixa de ficar sobrecarregado. Então, talvez, a gente consiga fazer isso. eu queria te pedir encarecidamente, porque o que o presidente falou, ele falou que foi muito fácil, ele falou muito fácil, sabe? Ficou assim, fácil demais. Pode ser até uma solução paliativa e paralela, talvez que não mexa com o núcleo do SUS FACI, mas que possa ser um complemento para evitar o uso do WhatsApp, que realmente é inviável. Viu como é que o nome é bom? Esse cara é bom, viu? Bom, todas as sugestões, como eu disse antes, são muito bem-vindas, eu reforço isso e eu gostaria de pedir que elas fossem encaminhadas por e-mail, para a equipe técnica avaliar as condições, se isso fere a LGTB, se não fere, são muitas condições que são avaliadas antes de realmente dispor e movimentar essa ferramenta. Mas eu solicito que ela seja encaminhada, porque todas as sugestões, de fato, são muito bem-vindas. Um dado importante, que um próprio regulador do médico me falou o seguinte, olha, eu tenho senha de acesso para entrar no sistema. Se colocar essa opção da imagem dentro do sistema, que obrigue eu a entrar com a minha senha novamente, porque o médico regulador é uma autoridade sanitária efetiva. Então, ele tem a sua responsabilidade, mas a gente consegue proteger o acesso. Então, talvez, eu acho que a gente ache um caminho aqui e tenha realmente uma produtividade da audiência. Mas só uma coisa, o mais importante, pela Lei Geral de Proteção de Dados, não é a imagem, o mais importante é a identificação. E você já tem acesso. O Ministério Público tem acesso à informação, eu não... Então, a questão não é a imagem da proteção. Até porque é uma imagem sem nome, não é nada, ela não quer dizer nada. com relação a queimados, por causa dessa iniciativa do Estado, nessa investigação do Ministério Público, nós pedimos que apenas as fotos dos queimados fossem viabilizadas e a Prudente respondeu ao Ministério Público. Nós não fomos demandados pela SESA. Concordo plenamente que tem que haver uma situação paliativa, porque ferramenta com essa envergadura vai demorar. Eu gostaria de chamar a atenção, já que tem gestores presentes e ouvindo, que há uma PPI que não é verdadeira. O suspácio que ele pode trazer é que o quanto a urgência sobrecarrega o sistema e sufoca a eletiva. Por isso que a gente tem uma demanda de... Até porque o eletivo que fica um ano, dois, cinco, dez anos esperando como nós temos aqui em Belo Horizonte, na Fris do Torrino, essa pessoa vira uma urgência ou ela morre. Então, o eletivo vira urgência por causa do tempo de espera. E o que o SUSPASSO pode trazer é que tamanho é a urgência para que ela impacte na PPI, porque a série histórica parte do pressuposto da eletiva, ela não considera a urgência na exata proporção que ela interfere para os municípios que são base e referência para outros. Então, o que eu percebo é que uma solução paliativa seria, evidente, muito melhor. E o que eu gostaria entre os relatórios, já que a história está falando deles, é que também trouxesse esse número, esse impacto na PPI, porque trabalhar com uma série histórica de eletivas e as urgências ficarem muitas vezes invisibilizadas, isso é terrível, terrível, é cruel com quem referencia e cruel com quem é referenciado. Então, apenas nesse sentido, porque, com relação à queimada, que é um micro, micro sistema cruel, cruel, as pessoas ficam sequeladas para o resto da vida porque não tem uma assistência adequada, nós vemos aqui chegar em Belo Horizonte pessoas que vão a óbito porque não tiveram assistência adequada com queimaduras de segundo grau. Então, estou dizendo que no micro sistema de queimados, nós não conseguimos fazer que as fotos entrassem com a Prodence dizendo que poderiam. O José Lee, uma parte, por favor. Infelizmente, os leitos são os mesmos, tanto da urgência quanto das eletivas. É urgente, como o próprio nome diz, que sejam integrados. O controle de acesso a esse leito, ele não pode ser negado à eletiva e não pode ser negado à urgência. O Estado tem que trabalhar com dados e pensando, como você mesma disse, quando se posterga a cirurgia leitiva, muitas vezes está se criando uma urgência lá na frente. Muitas vezes, essa urgência também não vai ser atendida. A nossa fila de ortopedia, a nossa fila de... Na urgência, é gigantesca. Infelizmente, temos muito a melhorar. A gente espera que o Roberto tenha muito serviço, a turma dele lá, que a SES demande bastante, que crie-se bastante sistemas paliativos, que, como você bem disse, eu também acredito, que, infelizmente, não vai ser implementado de uma hora para a outra. Que esse novo sistema venha, venha muito bem, venha logo, mas, até lá, que o que puder ser melhorado seja feito. Então, acho que... Eu fico muito feliz desses encaminhamentos, dessas falas tão enriquecedoras em relação a esse problema que, eu repito, que é invisível, principalmente para a população. Só quem vive todo o sistema consegue enxergar esse gargalo. As palavras aqui do presidente da Prodeng, é importante a gente poder tentar evoluí-la para que a gente consiga, de forma paliativa, resolver esse problema básico que é o do sistema. A gente fica feliz que tem um novo plano do governo, do Estado, de mudar o SUSFACO, aposentá-lo, conforme eu falei, já está muito arcaico, mas a gente sai daqui já com alguns encaminhamentos. Nós vamos enviar, via ofício, do nosso gabinete, para que a gente consiga achar esse caminho, tanto para as imagens, que eu tenho certeza que isso vai facilitar muito o trabalho dos reguladores, e também tentar fazer essa conexão, nem que seja no novo programa, mas, se pudesse, a gente tentar trabalhar em relação à questão da imagem, que seja de forma temporária, igual eu disse, após o atendimento da transferência, pode ser realizada a exclusão dessa matéria. E também eu gostaria de uma informação, que foi uma pergunta que acho que ainda ficou faltando, qual é a estratégia em relação à questão dos médicos reguladores? Eles vão continuar trabalhando em home office? Tem algum tipo de plano para que a gente consiga tentar sanar esse problema que a gente tem recebido, as denúncias sobre médicos que estariam trabalhando na regulação e estão dando plantão, às vezes atendendo seus consultórios médicos particulares? Existe algum desenho em relação a isso? Bom, em relação a esse tema, deputado, a gente, se há, se acontece esses casos de médicos trabalharem em outros lugares, estando na atividade de regulação, a gente pede que seja encaminhado via denúncia para que seja apurado, porque a gente tem controle do login do profissional no SUSFACI. então, a gente solicita e nos é encaminhado todo o horário em que ele esteve logado dentro da ferramenta ali, com o painel de bordo dele. então, nós temos e esse projeto, dentro deste projeto, onde trata a remodelagem, que não é, claro, o foco principal da reunião de hoje, que trata da ferramenta de regulação, mas é também levantado e estudado formas de governança. Então, hoje, não há uma perspectiva de eu falar para você uma data em que isso será alterado, porque isso é tratado por outras áreas da SES, que não da área técnica da que estamos aqui falando. Então, se você quiser também encaminhar solicitando, fique à vontade para solicitar que a gente encaminha para as áreas, que é o RH, Secretaria de Governo e outras que envolvem a contratualização, as normativas existentes no RH que permitem o trabalho remoto, que existe também, não só para os médicos reguladores. Então, é uma realidade, porém, no que tange a fiscalização do trabalho deles, nós realizamos de acordo com o horário de login que o SUSFácil nos permite fiscalizar. Então, se há profissional fazendo esse tipo, tendo esse tipo de ação, nós gostaríamos de saber para poder agir. E é através de denúncia que a gente consegue fazer essa correção. É uma bomba, não é? Mas, está bom. Vou fazer isto. Alguém tem mais algum tipo de pergunta aqui da mesa? Pode? dos protocolos, eu tenho certeza que a Secretaria de Estado de Saúde segue princípios protocolares. O que eu quero dizer é que eu tenho mais experiência no campo... Eu sou psiquiatra e eu trabalho no Raul. Então, a experiência que a gente tem lá é que os pacientes que chegam regulados pelo SUSFácil, eles chegam com uma demanda de informação ainda muito grande. Então, a gente devolve muito o protocolo. A gente, inclusive, o hospital atualmente está com um número de perguntas padrão que chega, manda. Então, essas perguntas já deveriam vir respondidas para a gente. Para que chegar na ponta para a ponta virar e falar assim, olha só, tem esse tanto de informação aqui que você não colocou. E é uma parcela significativa dos colegas que não entendem de saúde mental. Não da forma como deveriam entender para fazer um encaminhamento adequado, etc. Então, se tivesse já lá o campo bem especificado, igual, por exemplo, nos protocolos de solicitação de medicação do componente especializado da assistência farmacêutica. Já vem lá um formulário padrão. Agora, tem que conversar bem com os colegas, porque, se colocar um formulário padrão de 20 páginas, ou algo dessa natureza que o valha, e criar burocracia, realmente vai piorar o serviço. Mas, o que eu estou dizendo é isso, é a necessidade de recolocar informações, às vezes, do colega que está na ponta não saber o que coloca. mas eu tenho certeza que vocês têm os protocolos, que o médico regulador tem acesso a esses protocolos. A questão é a disseminação dos protocolos e a forma como também o sistema é feito, que parece que vocês já estão reconhecendo, que, de fato, muito campo aberto, praticamente campo nenhum fechado, e pouco direcionamento do que deveria ser colocado na clínica. Um outro ponto que eu esqueci de mencionar, que eu acho que é muito importante, que também é demanda dos colegas, que eu acho que coaduna com o que o senhor disse, é a questão da gente poder ver no próprio sistema onde tem vaga, para, pelo menos, poder ter uma noção de como é que é. Então, estou com um paciente grave aqui e tem uma vaga ali e eu já mandei várias vezes e a coisa não está saindo, porque eu acho que isso colaboraria para a efetivação de um princípio de transparência e eficiência também no sistema. Bom, vou abrir a palavra para quem está aqui nos assistindo presencialmente. Quem se inscreveu aqui é a Janaína Laje, supervisora do SUSFAC, do Pronto Atendimento Municipal de Itabira. Se você puder usar o microfone ali para nos fazer perguntas. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Não é bem uma pergunta, é uma observação. Adorei quando ele falou que quem está fazendo é que sabe falar o que está acontecendo. Adorei essa expressão na hora que eu escutei. Adorei quando você pontuou sobre o médio regulador estar em home office. Por quê? Meus laudos, eu sou ali, eu estou na linha de frente da emergência e urgência. sou a coordenadora do SUSFAC do Pronto Socorro de Itabira. Tenho uma equipe de nove colaboradores que trabalha 24 horas. Às vezes eu tenho um laudo que levam até nove horas para ser regulados. Tem médicos que não leem antes de retornar o meu laudo com pendência. Muitas vezes estão perguntando ali qual que é o glasgo do paciente. Está escrito lá em evolução o glasgo do paciente. Quando respondemos, levam mais de três horas para regular um laudo que está com pendência respondida. Eu tenho que ficar ligando a todo momento, pedindo ao operador da macro que peça ao médico que regule. Quando eu tenho uma vaga de UTI, por exemplo, no hospital municipal Carlos Chagas, eu preciso tirar um laudo do hospital Nossa Senhora das Dores com uma certa urgência. Ligo para lá e falo assim, mas eu não tenho um leito liberado no sistema. Pois bem, não tenho um leito liberado. Uns liberam, alocam em leito extras. Outros não liberam e esperam o hospital Carlos Chagas liberar esse leito no sistema. E aí, outro município vai lá e pega a minha vaga com o paciente grave. Essas altas demandas que ocorrem com o sistema susfarço vem muito com a dificuldade que eu tenho com a macro e com a Sint-BH. Muitas vezes, eu chamo o médico no chat. Eu não tenho resposta. O médico não me responde nem em boa tarde e nem vou fazer para você. Então, é essas demandas que ocorrem no nosso sistema, no nosso setor ali. Às vezes, eu estou com... Igual aconteceu semana passada com essa demanda grande que nós temos de dengue, 63 pacientes. Eu tinha oito laudos em regulação amanhã toda. Ficou amanhã toda parada. E eu ligando constantemente porque a minha equipe é uma equipe treinada, responsável. Nossos laudos são um dos mais completos no sistema susfácio. principalmente os laudos de saúde mental que o senhor falou que é o Raul Soares. De vez em quando encaminhamos alguns pacientes. Nós colocamos tudo, tudo, tudo detalhado. Tem todos os campos que a gente pode detalhar. Nós colocamos. Principalmente os laudos médicos também. São todos detalhados. Nós exigimos dos nossos médicos todo detalhamento em evoluções para agilizar a transferência. Porque eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo que eu faço. Pelo sistema susfácio. Eu gosto muito, muito, muito. Procuro todas as informações. E tem essas barreiras que a gente bate. Quando a gente tenta, pensa que vai agilizar, a gente bate em alguma barreira. A gente encontra muita dificuldade na central de leitos, na macro, com os operadores. Eu vou passar para o médico, eu vou ligar para o médico. E a gente fica ali esperando. A gente, às vezes, leva o nome de estar sendo enjoado. Mas a gente está agilizando com uma pessoa que está ali acamada e precisando. Eu já cheguei a ficar há mais de uma semana com o paciente precisando de um vascular. Mas esse paciente, com certeza, estava numa fila ali para um atendimento, para uma eletiva que não ocorreu. E chegou ao ponto dele parar para urgência e emergência. Entendeu? Então, eram só essas observações que eu queria falar para a gente parar de bater nelas. porque, muitas vezes, dificulta muito o nosso trabalho. E eu tenho uma equipe muito empenhada em estar desenvolvendo o nosso trabalho e ela é muito treinada para estar realizando. Muito obrigada. Boa tarde. Só uma pergunta, Janaína. Aproveitar a sua fala e também a orientação do doutor Marcos. Vocês que estão na ponta, no pronto-atendimento municipal, vocês têm o direcionamento de ter o contato direto com a regulação do SUSFAS? Você falou sobre a dificuldade. O NIR, de cada hospital, vocês estão tendo contato com eles? Eles te respondem? Olha, o NIR é outra dificuldade nossa. A nossa resposta, quando eu tento, até o médico nosso tenta, eu tento falar com o NIR, a resposta com o NIR dos hospitais para a gente é é a regulação, é a Sinti-BH, a busca é feita pelo sistema SUSFAS. Eles não deixam a gente nem discutir o caso, nem passar a situação. Nós tivemos, outro dia, o caso de uma criança extremamente grave, que nós tivemos que ficar horas e horas tentando falar, pedindo a central para regular o laudo o mais rápido possível e uma demora da regulação muito grande para fazer isso. E o direcionamento do laudo. quando nós conseguimos, nós fizemos o contato com o hospital e conseguimos a vaga para essa criança, informamos a central. Outra dificuldade, o direcionamento do laudo até esse hospital. Então, aí ocorre a demora. Aí, por que essa demora? Aí, vem ao hospital, onde que nós conseguimos a vaga informar que o paciente está demorando a chegar. Mas o laudo não chegou nem no hospital para o aceite da criança, porque o paciente só pode sair para a transferência não com o aceite verbalmente, sim com o aceite físico do sistema SUSFAC onde que ele foi cadastrado. Bom, isso acaba... Eu não vou nem ser... chegar nesse nível de falar qual que é o seu sentimento quando isso acontece. Eu já consegui leito, leito de um recém-nascido, aqui em Belo Horizonte, a regulação não autorizou, o leito estava disponível e a criança morreu. Isso já aconteceu várias vezes. É isso que faz com que a gente esteja aqui para discutir, pelo menos, a questão do sistema. Nós temos que administrar melhor esses leitos disponíveis. Então, acaba que você vê que é sistêmico a falta dos médicos reguladores, a falta de um sistema que consiga dar um norte melhor, não só para vocês que estão na ponta, mas também para os médicos reguladores. Eu acho que aqui nós vamos ter mais informações para a gente avançar novamente em mais audiências públicas em relação ao SUS Fácil. Nós temos aqui um promotor e uma promotora que eu tenho certeza que ficou muito fácil aqui de resolver pelo que eu senti, sabe? Eu espero que seja. Eu fico ansiosa por essas melhorias, porque isso facilitaria muito o trabalho da minha equipe. Eu tenho uma equipe 24 horas e a gente tenta fazer o melhor, porque é uma família que está ali, é um paciente que está ali precisando daquela vaga. Então, quando a gente bate de frente com essas dificuldades que não deveriam existir, isso para a gente é frustrante, mas quando a gente consegue, através de um contato, que a equipe correu atrás, e a vaga é liberada ali naquele momento, a equipe entra, eu vou falar com vocês, em euforia, é uma alegria imensamente trabalhar com o sistema quando ele funciona adequadamente. É uma vida. É uma vida que você salvou. É uma vida. É uma vida. Mais alguém quer usar a palavra? Obrigada. Obrigado. Bom, então, eu vou fazer aqui a leitura dos encaminhamentos para a gente poder anexar no link da audiência pública, igual a gente fez na passada. Quero agradecer muito a presença de todos. Eu acho que foi muito rico aqui e também de responsabilidade de a gente poder tentar avançar. Eu volto a repetir, para mim, é muito fácil, principalmente deputado. A gente está aqui para cobrar, mas eu também estou propondo, a maioria dos meus projetos de lei são vinculados a essa área, para a gente tentar também achar uma solução no que é de legitimidade minha aqui dentro da casa. Quero agradecer aqui a presença da Amélia, que está representando o secretário de Estado de Saúde. Saiba que toda essa minha cobrança, eu reconheço que é um problema de vários governos, só que eu também sei que vocês conseguem resolver isso. Mesmo sendo deputado de oposição, eu gostaria muito que a gente pudesse resolver realmente de forma paliativa essa alternativa que foi proposta e foi dito que seria fácil de a gente conseguir resolver. E eu tenho certeza que competência tem e recursos também. A CES nunca teve tanto recurso na sua história, ela está cumprindo o mínimo constitucional, então isso é importante a gente destacar a todos que estão nos ouvindo. Nós estamos ao vivo aqui na TV Assembleia, então é importante que a população entenda que nós estamos falando aqui é de vida, é de um sistema que está cuidando de centenas de leitos de enfermaria e de UTI adulto e também de crianças de todo o estado de Minas Gerais. Então nós vamos fazer aqui os encaminhamentos para a gente também dar um norte à nossa audiência. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte pedir de providência para estudar a possibilidade de criar um campo barra opção no software do SUSFACO de urgência e emergência para a inclusão de imagens ou links onde os médicos circuladores possam receber exames de imagens armazenados em outras plataformas e também ter acesso a esses exames, pois a inserção de imagens diretamente ao SUSFACO atualmente não é possível, conforme informado pela própria Secretaria e também que possa colocar de forma temporária essas imagens para não sobrecarregar um sistema que já é obsoleto, está atrasado e a gente consiga resolver de forma preliminar até a apresentação desse novo programa que foi apresentado aqui. Um outro requerimento é que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde de Belo Horizonte e à Companhia de Tecnologia de Informação do Estado de Minas Gerais, a Prodeng, em Belo Horizonte, pedir de providência para que envie esforço para o aprimoramento da estrutura do SUSFACO de urgência e emergência a fim de que esse software possibilite a inserção de exames de imagens e também a geração de relatórios de histórico de atendimento. Um outro requerimento que eu vou fazer aqui verbal para que a gente possa também pedir à Secretaria de Estado de Saúde e também à Prodeng que façam um esforço para conseguir fazer a conexão do SUSFACO eletivo com a urgência e emergência que são naturalmente o mesmo sistema onde consiga trabalhar na visualização de leitos, de solução também da fila do SUS de forma geral. Então, eu acho que esse é o nosso encaminhamento. Me sinto muito contemplado porque agora nós vamos ter novos desdobramentos e a América está com uma responsabilidade grande e pode contar com a Assembleia Legislativa para a gente poder avançar o que eu mais defendo, que é a saúde dos mineiros. Obrigado a todos. Encerro a audiência pública e convoco os deputados e deputadas para a próxima reunião ordinária da Assembleia da Comissão de Educação e Tecnologia. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.